Bem-vindo à continuidade dos trabalhos do Seminário Nacional Atualidade de Marx, Dois Séculos Depois. Meu nome é Pedro Nicói, sou professor aqui da faculdade de Direito de Trabalho. E é isso, já fiz muita coisa nesse momento, né? Um ano difícil de crise para nós não, mas de todo modo a perspectiva da reflexão crítica de fronteira, atravessa aqui uma série de áreas, campos da universidade, e para mim é uma alegria muito grande presidir essa mesa, os trabalhos dessa mesa, tanto pelas pessoas que estão aqui conosco, quanto pela interlocução com os núcleos que organizaram esse evento. Eu queria cumprimentar de imediato o professor Vitor, o professor David, o professor Catone, dizer que é para mim uma alegria enorme poder debater com vocês e com tudo que vocês fazem acontecer nessa faculdade e registrar aqui minha alegria genuína, acadêmica, nesse momento de reflexão e celebração. Ao meu lado esquerdo, a gente tem a professora Mônica Halak Martins da Costa, professora da Buc-Minas, do Serviço Social, que nos vai brindar uma palestra sobre teoria do valor e transformações sociais. E do meu lado direito, o professor Ronaldo Viomir Fortes, do Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, que vai nos falar sobre política e análise de realidade Marx, com base no 18 para o Mário, no texto do 18 para o Mário. Eu não vou me estender mais não, porque eu acho que vou aproveitar esses 40 minutos de fala, vou passar de imediato a palavra para a professora Mônica, para as considerações dela, e em seguida teremos aí os debates. Obrigado. Boa noite. Eu queria tentar trazer uma discussão que pudesse aproximar o Marx da vida cotidiana ao mesmo tempo em que trouxesse a questão da lei do valor para a realidade atual. Na época que eu defendi a tese de doutorado, eu fiz uma coisa que não se faz, que foi introduzir um autor no final da tese, na conclusão. Porque eu tinha passado os últimos três anos lendo o Capital e tentando buscar todas as questões que estavam ali, que remetiam ao cotidiano, que evidenciavam que a lei do valor está em vigor mais do que nunca, está aqui. Essa vida é uma vida organizada em torno da lei do valor. Então, depois desses dois anos e meio, eu me deparei com um autor, que é um autor super polêmico, eu não vou entrar nas questões dele, que geram muita polêmica, que é o Paul Stone. No livro Trabalho, Tempo de Trabalho e Dominação Social, especialmente quando ele trata do tempo, que mais ou menos circula todo o livro dele. Porque ele faz umas coisas que, como o Mario fala, dá raiva quando a gente lê e pensa por que eu não vi isso antes? É óbvio que nós vivemos um efeito rotina, nós vivemos uma dinâmica, um ritmo de vida que está todo organizado em torno da lógica do valor. E ele mostra isso de uma forma muito clara. Então, inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com esse autor, era pensando nisso, nessa tradução que ele conseguiu fazer ao analisar o tempo de trabalho e mostrando como que esse ritmo temporal domina a vida e domina a vida até hoje. Por isso, mesmo ficando feliz e parabenizando os organizadores pela iniciativa, dá uma certa tristeza a gente vir aqui comemorar 200 anos do nascimento do Marx para dizer que a lei do valor continua organizando a nossa vida, dá um desânimo. Não cabe mais essa lógica de organização da vida no mundo. Mas o que eu vou tentar desenvolver aqui um pouco é exatamente essa construção que ele faz para mostrar como é que a lei do valor, vigindo, ela vai sempre reconfigurar a produção de modo a manter a organização da vida numa mesma rotina. Numa rotina que dá a impressão para a gente que a vida não muda. Por isso que eu escolhi esse nome, Teoria do Valor e Transformações Sociais, para mostrar o outro lado da questão que o postulado explicita, ao traduzir a questão dessa forma que ele traduziu. Enquanto no doutorado meu objetivo era mostrar como que a repetição da vida cotidiana é sustentável pelo valor, agora eu quero mostrar que, ao mesmo tempo que isso acontece, as modificações da produtividade vão implicar ao mesmo tempo, vão significar ao mesmo tempo uma mudança, mudanças enormes na vida social. Então, a questão começa por aí, o debate em torno da validade do interior de valor para compreender o capitalismo dos dias atuais, coloca em questão a vigência da análise de um capital na apreensão da especificidade da reprodução da vida social. Vários aspectos da vida cotidiana podem ser analisados para demonstrar a pertinência da mente do valor na análise da vida social contemporânea, mas aqui somente a questão do tempo de trabalho será analisada. Com a diminuição do tempo de trabalho necessário para a reprodução, grande parte do investimento produtivo pode migrar para setores não necessariamente voltados para a perpetuação direta da vida. capitalista, isso a gente encontra com facilidade nos livros 2 e 3 do capital. E isso acontece mesmo na lógica capitalista, porque às vezes aparece esse tipo de questionamento, como se essa migração, essa mudança de investimento da reprodução da vida material direta para outros campos só pudesse ocorrer numa formação social pós-capitalista. Não é verdade. No próprio capitalismo isso acontece. Acontece com todas as contradições, com todos os problemas, com todas as mazelas da lógica produtiva atual. De todo modo, independente disso, isso significa efetivamente aumento de consumo e, portanto, das necessidades sociais para todo mundo. Não só para quem tem um acesso maior ao consumo. Significa que tem vários produtos que estão à disposição da humanidade inteira, tendo ou não condição direta de adquirir. E aí o crédito, outras possibilidades que são abertas no próprio capital vão entrar nessa situação de como é que se chega a isso. Então, as necessidades sociais tendem a se ampliar e a transformar continuamente o que é considerado supérfluo como necessário. Na verdade, a ampliação do consumo torna impossível distinguir com clareza que mercadorias podem ser classificadas em uma ou outra categoria, pois são necessidades criadas historicamente e não fundadas na natureza ou meramente da necessidade de sobrevivência. Isso é uma questão difícil também de trabalhar, que eu acho até que mereceria um desenvolvimento maior que a gente não vai fazer aqui. Então, o próprio Marx afirma nos Bruns diz que a remoção do solo natural sobre o solo de toda a história e a transposição de suas condições de produção para fora dela é uma conexão universal. Por conseguinte, a transformação daquilo que aparece como supérfluo, como algo necessário, em uma necessidade historicamente produzida é uma tendência do capital. O Marx demonstra, sim, que o desenvolvimento da indústria abole essa necessidade natural assim como aquela do luxo, tornando uma e outra necessidade sociais, mesmo que na sociedade burguesa isso só possa ocorrer de um modo antitético. Por exemplo, impõe-se uma certa norma social como norma necessária frente ao luxo. Tanto que o discurso ainda da reprodução das necessidades naturais ainda aparece em muitos momentos. Como é que você vai definir isso? Como é que você vai dizer para alguém que a sua necessidade básica ou natural é a necessidade de sobrevivência imediata? O que significa sobreviver hoje? Você sobrevive hoje, Sérgio? Queria dar a parelhinha ali bonitão para o canal, Sérgio? Com isso, na forma social capitalista, pretende-se que haja uma medida natural para as necessidades no momento em que elas já foram, há muitos, superadas pela forma produtiva. A questão é que, sob o domínio do capital, mesmo com a ampliação das necessidades da produtividade, a vida humana continua sempre limitada à necessidade de sobrevivência e, por isso, à medida natural, aquela da reprodução material mínima continuou operando como referência da vida social. Na sociedade capitalista, a reprodução da vida humana se mantém, para todos os homens e mulheres, presas às necessidades de sobrevivência, pois, mesmo os responsáveis por encarnar o querer do valor, os capitalistas, como isso caracteriza Marx nos manuscritos 6163, não podem se desvencilhar integralmente de suas determinações. O maior pavor do capitalista é ter que se tornar trabalhador e, portanto, refém da necessidade de sobrevivência também. O fato é que, mesmo nessas condições, a diminuição do tempo de trabalho para a reprodução da vida material significa aumento de tempo para outras atividades, pois, como afirma Marx, de novo nos Grundris, quanto menos tempo a sociedade precisa para produzir trigo, gado, tanto mais tempo ganha para outras produções materiais ou espirituais. Da mesma maneira que, para um indivíduo singular, a universalidade de seu desenvolvimento, de seu prazer, de sua atividade, depende da economia de tempo. Economia de tempo. Aí se reduz, afinal, toda economia. Da mesma forma, a sociedade tem de distribuir apropriadamente seu tempo para obter uma produção em conformidade com a totalidade de suas necessidades. Do mesmo modo, como para um indivíduo singular, tem de distribuir seu tempo de forma correta para adquirir conhecimentos em proporções apropriadas ou para desempenhar suficientemente as variadas exigências de sua atividade. Na forma social capitalista, como se sabe, a economia de tempo significa ósseo para uma parte dos homens e mulheres e mais trabalho para a maior parte deles. Mas, na passagem acima, Marx aponta, para além dessa forma social, para aspectos gerais da vida humana em relação aos quais as exigências variadas dos indivíduos e grupos humanos não se restringem às necessidades materiais e exteriores, mas ao desenvolvimento das habilidades e da convivência humana. Como produto histórico, a diversidade das necessidades se afirma como substância da riqueza, pois as necessidades são elas próprias e resultados da produção de relações sociais postas como necessárias, tanto mais elevado é o desenvolvimento da riqueza social. Fecha aspas, outra citação dos grupos. A maior necessidade, portanto, é a necessidade de tempo livre, e é justamente do tempo do trabalhador, com força de trabalho, que o capital se apropria, como Marx mostra no livro 1 do capital. Como veremos adiante, na análise de Paulstone, essa é a base da dinâmica interação entre tempo histórico e tempo abstrato, característica da produção capitalista. Ou seja, Marx não trata simplesmente da economia de tempo com vistas à análise da ampliação do valor nos marcos da produção capitalista. Na verdade, ele aponta para a dimensão transcendente dessa possibilidade que se desenvolve na sociedade burguesa. Por os autores explorarem essa perspectiva na obra de Marx, como serve em Marxismo e Teoria da Personalidade, eu não queria comentar isso, mas já que a Silvia agora é psicanalista, porque o Sérgio escreve especialmente para os psicanalistas, e em um determinado momento ele cita o seguinte, cada personalidade humana se nos apresenta, antes de tudo, com uma enorme acumulação de atos, muitos diversos no tempo. Então, aquilo que cada ser humano faz de seu tempo, é que vai dizer dele, de quem ele é, o que ele construiu de si. E mais recentemente, esse texto do Sérgio é de 62, o Paul Stone, na publicação nossa aqui de 2014, mas ele escreve sim, na 2008, originalmente, em tempo de trabalho de dominação social. Então, ambos buscam na análise dos grumbres e do capital, referências para discutir o aspecto temporal da teoria do valor e seu significado para a organização da vida social e, portanto, da própria experiência individual no decorrer da existência. Por isso, ambos também reforçam a compreensão de Marx de que a sociedade organizada em torno da produção do valor proporciona também a perspectiva de superação do valor como medida de riqueza social. Para Paul Stone, aspas, para Marx superar o capitalismo, envolve abolir o valor como forma social de riqueza, o que, por sua vez, resulta na superação do modo determinado de produção desenvolvido sobre o capitalismo. Ele afirma explicitamente que a abolição do valor significa que o tempo de trabalho deixaria de servir como medida da riqueza e que a produção de riqueza deixaria de ser efetuada primariamente pelo trabalho humano imediato no processo de produção, o que hoje já acontece. E isso é que é triste. A gente já tem desenvolvimento de força produtiva suficiente para a gente não precisar trabalhar nessa lógica, mas continuamos imersas nessa forma de produção. Então, ele cita os grumbres para confirmar a sua afirmação numa citação em que o Marx diz tão logo o trabalho, na sua forma imediata, deixa de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa e tem de deixar de ser sua medida e, em consequência, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. A crescente redução do tempo de trabalho necessário para a produção, portanto, não só propicia a ampliação do acesso de grande parte da população aos valores de uso, como torna mais e mais miserável o fundamento sobre o qual repousa o trabalho humano, o roubo de tempo do trabalho alheio. E isso porque, uma citação de Marx novamente, o trabalho não aparece mais, tão envolvido no processo de produção, quando o ser humano se relaciona ao processo de produção muito mais como supervisor e regulador. Não é mais o trabalhador que interpõe um objeto natural modificado, como é o mediador entre o objeto e si mesmo. Ao contrário, ele interpõe um processo natural que ele converte em processo industrial como meio entre ele a natureza inorgânica da qual se senhora. Ele se coloca ao lado do processo de produção em lugar de ser o seu agente principal. Nessa transformação, o que aparece como grande coluna de sustentação da produção e da riqueza não é mais o trabalho imediato que o próprio ser humano executa, nem o tempo que ele trabalha, mas a apropriação de sua própria força produtiva geral, sua compreensão e seu domínio da natureza por sua existência como corpo social, em sumo, o desenvolvimento do indivíduo social. Então, tão certo quanto Postone valorizam esse desenvolvimento do indivíduo social em suas análises como resultado da produção de riqueza, mas Postone, como eu já tinha comentado, chama atenção para o fato de a dinâmica capitalista, a partir do trabalho e tempo abstratos, duas dimensões do mesmo processo, impor um determinado ritmo temporal à vida social. Ritmo que ele denomina efeito rotina, pois torna o tempo homogêneo e divisível em unidades constantes, abstraídas da realidade sensorial da luz, da escuridão, das estações, assim como a igualdade e a divisibilidade relativa do valor expressa na forma de dinheiro é uma abstração da realidade sensorial dos diferentes produtos. Então, para a reflexão desenvolvida aqui, essa discussão é mais do que oportuna, pois reafirma a análise do livro 2 do Capital de que na sociedade que se reproduz, produzindo mercadoria, a vida social só pode transcorrer de forma infadônia e repetitiva. Postone identifica, assim, a tirania do tempo na sociedade capitalista como uma dimensão central da análise de Marx, pois o gasto de tempo de trabalho é transformado em uma norma temporal que está acima de cada indivíduo e a determina. O autor mostra que isso ocorre justamente quando o trabalho se transforma de ação dos indivíduos em princípio alienato geral da totalidade a qual os indivíduos estão submetidos. E, assim, o gasto de tempo se transforma em resultado da atividade em uma medida normativa para a atividade. Mas é claro que essa medida envolve a vida social, pois o tempo de trabalho torna-se um tipo de dominação coesal que submede os produtores e sua vida cotidiana, visto que essa imposição não se restringe aos domínios da produção e constitui o efeito rotina que organiza a existência diária dos indivíduos. Esse efeito rotina é explicado por Postone a partir da referência à dupla dimensão do valor, valor de uso e valor, que expressa o duplo caráter do trabalho no capitalismo, simultaneamente à atividade produtiva, o trabalho concreto e à atividade social mediadora, trabalho abstrato. Segundo ele, a relação dinâmica entre produtividade e valor pressupõe o capitalismo plenamente desenvolvido. Essa relação é o núcleo de um padrão que só atinge seu pleno efeito com o aparecimento do mais valor relativo como forma dominante. Nessa forma, como se sabe, o incremento da produtividade, de modo a reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da força de trabalho, é o meio determinante de aumentar o tempo de trabalho produtor de mais valor. Quando ocorre a generalização são do mais valor relativo na produção social, são gerados mais valores de uso por unidade de tempo. E assim, o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma dada mercadoria é reduzido. No entanto, embora o aumento da produtividade, então é isso exatamente que vai profissionalmente o consumo, o valor cai, o preço cai, muitos produtos são produzidos num tempo menor. Embora o aumento de produtividade, o aumento de número de produtos e, consequentemente, a quantidade de riqueza material, ele não altera a magnitude do valor produzido em dada unidade de tempo. Assim, o tempo de trabalho continua o mesmo, apenas cabendo a cada unidade de tempo uma quantidade maior de mercadorias. A magnitude do valor, portanto, parece ser uma função unicamente do dispêndio de tempo de trabalho abstrato, completamente independente da dimensão do valor de uso do trabalho. Então, mesmo aumentando a produtividade, o tempo de trabalho vai continuar sendo o mesmo. Para a Postone esse efeito rotina, ocorre porque a cada novo nível de produtividade socialmente estabelecido, observa-se um retorno do valor a seu ponto de partida, ou seja, uma tendência homogeneização quando um novo patamar de produtividade é atingido, já que os capitalistas que primeiro alcançam o novo tipo de nível de produtividade têm seus ganhos aumentados no curto prazo e os demais precisam se adequar a esse padrão novo se quiserem se manter no mercado. E aí, até os monopólios estão explicados aqui nesse pequeno espaçozinho. Quem consegue se manter no mercado é quem consegue manter esse alto nível de produtividade. Por isso, Faustone afirma que há um movimento à frente no tempo na base da produtividade capitalista, pois cada novo nível de produtividade, uma vez generalizado socialmente, não só redetermina a hora de trabalho social, mas, por sua vez, é redeterminado por aquela hora como o nível de produtividade. Ou ainda, a quantidade de valor produzida por unidade de tempo abstrato pelo novo nível de produtividade é igual à produzida pelo nível anterior. Nesse sentido, a dimensão do valor de uso é também determinada pela dimensão do valor como novo nível básico. Nesse movimento à frente do tempo, todo o eixo temporal abstrato ou quadro de referência é movido com cada aumento socialmente geral da produtividade, tanto a hora de trabalho social como o nível de produtividade são movidos. E assim, o movimento à frente do tempo reafirma o efeito rotina apesar das modificações da produtividade expressas no aumento dos valores de uso disponíveis. Postone caracteriza o efeito rotina como uma objetivação social que necessita da ação humana para existir, embora seja independente da vontade dos homens, o que significa que apesar de se sustentar no movimento do eixo temporal abstrato, ele só pode de fato ocorrer a partir das mudanças efetivas da produtividade do trabalho, ou seja, no espaço. No entender de Postone, as modificações qualitativas no tempo não podem ser expressas no tempo abstrato, pois esse tempo é quantitativo, vazio, sem qualquer manifestação qualitativa. A categoria tempo histórico desenvolvida por ele é a expressão do movimento do tempo através da transformação qualitativa permanente do trabalho, da produção, da vida social. O tempo histórico corresponde a um acúmulo de riqueza material expresso tanto na produção presente, que envolve o trabalho passado, quanto crescentemente no nível de conhecimento científico e técnico do processo produtivo. Na compreensão de Postone surge uma crescente disparidade entre o desenvolvimento da força produtiva de trabalho e o quadro de valor dentro do qual esses desenvolvimentos são expressos. Disparidade que só pode ser apreendida quando se distingue do tempo histórico que revela as alterações da riqueza material pelo efeito da elevação da produtividade do tempo abstrato determinante do valor. Considerada a partir do valor de uso, a produção da riqueza material é cada vez mais fruto das habilidades individuais e cada vez menos fruto das habilidades individuais e cada vez mais uma objetivação do conhecimento coletivo acumulado pela humanidade. Assim, o trabalho imediato tende a perder a função de motor do processo de produção e dar lugar ao trabalho concentrado. Mas esse deslocamento não se completa automáticamente e espontaneamente, pois o tempo histórico não suprime o tempo abstrato, uma vez que a expressão das modificações na produtividade engendradas na lógica do valor. Na realidade, portanto, o tempo histórico afirma o tempo abstrato enquanto medida da riqueza, embora contém a possibilidade de superação da sociedade organizada em torno do valor do tempo abstrato, portanto, por uma sociedade estruturada com base no tempo histórico. Assim, a interação de tempo histórico e tempo abstrato não pressupõe a superação do segundo, do tempo abstrato, em favor do primeiro, mas afirma o tempo abstrato e no limite o valor como modo de estruturação social. Por isso, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da produtividade eleva a quantidade de valores de uso, redetermina também o tempo de trabalho social, o tempo abstrato, e, por conseguinte, naturaliza a forma de trabalho no capitalismo. Desse modo, o valor é reafirmado como um conector social de forma que os sujeitos que essa conexão emerge para os sujeitos como algo natural, pois cada novo nível de produtividade é estruturalmente transformado na assunção concreta da hora de trabalho social, permanecendo a quantidade de valor produzida por uma unidade de tempo constante. Nesse sentido, o movimento do tempo é continuamente transformado no tempo presente. Na análise de Marx, a estrutura básica das formas sociais capitalistas é tal que a acumulação do tempo histórico não debilita a necessidade representada pelo valor, isto é, a necessidade do presente. Dessa forma, a necessidade do presente não é automaticamente negada, senão, paradoxalmente reforçada, é lançada adiante do tempo como presente perpétuo, como uma aparente necessidade eterna. A forma social capitalista é, em síntese, naturalizada, pois como é muito difícil entender os dois movimentos do tempo simultaneamente, a tendência dominante é compreender as estruturas estáticas subjacentes dessa sociedade, por exemplo, o fato de que o trabalho é um meio direto da vida dos indivíduos como eternas e naturais da condição humana. na forma social capitalista de produção, a dinâmica da totalidade implica o desenvolvimento contínuo da produtividade, portanto. Esse desenvolvimento envolve contínuas mudanças na natureza do trabalho, da produção, da tecnologia, da acumulação de formas de conhecimento relacionadas. Até aqui, então, estão destacadas as transformações ligadas diretamente à produtividade do trabalho. Mas, além delas, o movimento histórico da totalidade implica grandes e contínuas transformações, e só aqui, então, não chego no tema, que é teoria do valor e transformações sociais, esse movimento histórico implica grandes e contínuas transformações no modo de vida social da maioria da população, no padrões sociais de trabalho, de vida, na estrutura e na distribuição das classes, na natureza do Estado e da política, na forma da família, na natureza da aprendizagem, da educação, nos meios de transporte, comunicação e assim por diante. Além disso, o processo dialético no cerne da dinâmica e margem do capitalismo implica a constituição, difusão e transformação contínuas de formas historicamente determinadas de subjetividade interações e valores. Ou seja, as relações interpessoais fora do ambiente de trabalho incorporam na política, na família, na educação, o conteúdo de transformação da vida social não identificado na atividade produtiva em si. Então, mesmo nos movimentos sociais ligados ligados ao mundo do trabalho ou não, são mais visíveis as transformações ligadas às questões da subjetividade, das transformações da educação, da família, das relações interpessoais e menos visíveis a transformações ligadas ao próprio mundo do trabalho. E isso, às vezes, cria um tipo de debate que eu considero completamente estéreo de lutas sociais que vão reivindicar determinada autonomia de alguns setores ou determinadas liberdades consideradas fundamentais para o desenvolvimento individual como se elas estivessem completamente desconectadas do ambiente produtivo, dos avanços do desenvolvimento de força produtiva. Gente, eu acho que eu já falei demais porque eu estou cansada. Olha só, quanto tempo eu estou falando? Porque se eu pudesse falar 15 minutos eu teria falado isso rápido sem ler nada e acabou. Ah, eu já é muito, não é? Eu acho que já está pensativo. Não, é que eu não gosto de ler. E eu até lembrei que o Vitor também não gosta dessas coisas que eu vi uma conversa eu lembro lá em Florianópolis quando é aquela conversa lendo, eu não sei. lendo a gente perde menos os meandros, não lendo a tendência é pular muita mediação e aí às vezes chega rápido demais uma conclusão que fica meio sem base, direito e lendo a gente vai seguindo tudo direitinho. É porque no final das contas a questão que eu queria trazer era basicamente essa mesmo, mostrar a ligação das transformações sociais com o nível de produtividade que é crescentemente alcançado na própria lógica produtiva e colocar como provocação para o debate o desafio que é a gente distinguir o que é inerente à produção capitalista e o que faz parte do desenvolvimento social do ser humano. É porque muitas vezes parece que aquilo que é do desenvolvimento capitalista não é do desenvolvimento social, é claro que é. É na forma da contradição. O problema é esse, é que é. Então, a questão de superar o capitalismo não é de julgar ele fora. Nós não podemos julgar o nível de produtividade fora, por exemplo. Nós temos que buscar outras formas de lidar com isso. Eu quero só aproveitar que eu estou aqui então com um advogado de trabalho. A gente tinha de ter entrado nessa discussão da reforma trabalhista. Tem que entrar. tem jeito de manter a mesma legislação trabalhista numa configuração do trabalho que mudou completamente? Não tem. Não adianta só a gente ficar batendo o pé querendo que mantenha tudo igual. Não vai manter. Buscar outras formas, outras propostas, debater outras formas de legislar o trabalho. A nossa obrigação só dizer que queremos manter o que era antes não vai funcionar. Porque aí acontece o que aconteceu. Quem decide então é só quem vai se beneficiar disso por outra via. Pela via de reproduzir mais valor nessa lógica aqui. Quem tem como perspectiva superar essa lógica nem entra no debate, nem entra na discussão. Nem constrói outro tipo de proposta. Fica sempre à mercê de reagir. Não, isso não dá. Isso eu não quero. Trabalho intermitente já estão comemorando hoje. Não foi? Já estão comemorando que caiu a medida provisória e agora estou liberada. Pode procurar o professor então vai ser maravilhoso. Trabalha quatro meses, depois manda embora, depois contrato de novo. Mas é isso. Deixa eu só dar uma olhadinha porque já que não chegou nem. Então, o que o Paul Stone vai sustentar depois é que é essa articulação entre o tempo histórico e o o tempo abstrato que precisam ser evitamente analisadas para compreender e buscar formas de superar essa forma social. Exatamente porque a dificuldade está em aprender que a realidade capitalista se constitui em dois momentos muito diferentes. Por um lado, uma constante transformação da vida social em todas as suas múltiplas facetas e por outro, a reafirmação do valor como uma inalterável condição da vida social. Então, a realidade só pode ser adequadamente compreendida na pensão simultânea dessas duas dimensões o que, segundo o autor ocorre muito dificilmente porque, apesar das estruturas sociais mudarem em uma velocidade vertiginosa, essa mudança conserva estruturas fundamentais da sociabilidade capitalista que aparecem como formas naturais do ser e da vida sociais. Então, isso significa que as mudanças do capitalismo, portanto, elas não são só aparentes, mas elas não se apresentam imediatamente em sua potência transformadora. Para a Postor, nesses dois momentos, a progressiva transformação do mundo e a reconstituição da estrutura a valor determinado, elas são mutuamente condicionadas e intrinsecamente relacionadas e ambas se realizam nas relações sociais alienadas constituídas no capitalismo e juntos definem essa sociedade. E ambas são reais, fazem parte do mesmo processo com trajetório de afirmação do mundo humano na forma capitalista de produção na qual, de acordo com o autor, há uma interação alienada em passado e presente, já que a própria atividade socializa de forma exterior os indivíduos que eles reputam. Desse modo, o trabalho passado é tão exterior e indiferente em relação ao produtor quanto o trabalho presente. Para a Postor, aliás, alienação é o processo de objetivação do trabalho abstrato, que é também uma afirmação que é uma grande sacada. É isso, a alienação é esse processo de produzir o próprio trabalho com o próprio trabalho administrado. Na forma produtiva atual, a necessidade de trabalho humano direto se perpetua, independente do nível de desenvolvimento tecnológico da acumulação material de riqueza, o que, como Marx mostra na passagem reproduzida a seguir de novos números, naturaliza a condição do indivíduo como trabalhador. Então, citando Marx, o tempo de trabalho com medida de riqueza põe a própria riqueza como riqueza fundada sobre a pobreza e o tempo disponível como tempo existente apenas na e por meio da oposição ao tempo de trabalho excedente. ou significa por todo o tempo do indivíduo com o tempo de trabalho e daí a degradação do indivíduo em média do trabalhador subsunção ao trabalho. Por isso, a maquinaria mais desenvolvida força o trabalhador a trabalhar agora mais tempo do que fazia o selvagem que ele prova com as suas ferramentas mais simples. O mais deprimente de estar aqui hoje, o bom é estar aqui junto com todo mundo, comemorando os 200 anos de Marx e o triste é estar aqui para dizer que o Marx continua certo. Toda tecnologia hoje força as pessoas a trabalhar ainda mais. Nesse pequeno trecho, a interpretação de Bolsonaro encontra apoio em mais de um aspecto, não só em relação ao tempo de trabalho como vista acima, mas também quanto à superação da condição do trabalhador como dimensão central da Marx de Marx, a superação da condição do trabalhador. Na citação dos grundos, Marx considera claramente uma degradação transformar todo o tempo de indivíduo em tempo de trabalho, que na lógica da produção do valor e mais valor continua a ocorrer com o aperfeiçoamento da maquinaria. É isso. Obrigada. Obrigada. a professora da exposição e dizer que estou tentado a responder, mas eu queria consultar o corpo de organizadores. Como é que a gente passa? Passa a palavra imediatamente para o outro e depois a gente vai discutir. se você curte que ele vai falar de política. Exatamente. A gente pode ter uma salada. Eu cheguei de perguntas para você já de antigo ou a máquina com a página de guerra. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite diretamente feito pelo professor Vitor Sartori. Parabenizar o evento ao professor Davi Gomes, ao professor Marcelo Cartoni e ao professor Vitor. Se eu estou mentindo a alguns organizadores, por favor, me desculpe, mas eu sou desses três. Eu quero paralisar. Acho que colocar um evento dessa monta hoje, das condições em que o mundo se encontra e mesmo as condições em que o Brasil se encontra, é um grande desafio. Retomar Martes, retomar o que seria esse pensamento crítico ao próprio capitalismo. Então, parabéns. Eu acho que é importantíssimo esse evento ser realizado. E agradeço e sinto bastante honrado em poder participar. Aproximo o microfone para a gente ver a música que grava. Você está bom? Não, aproximar não. Aproximo a hora que você pode falar. Melhor? Tá. Daqui a pouco eu vou incluir o microfone. do microfone. O que eu não acho? Dá para o microfone? É algo importante. Eu acho que é um tema extremamente desafiador. Acho que o primeiro problema que se coloca quando se pretende falar da atualidade do pensamento de Marx é primeiro definir de qual Marx nós estamos falando. Nós podemos dizer, isso não é novidade para ninguém, que a escola, o pensamento de Marx dá o que seria o nascedor de várias vertentes, de vários marxismos. Podemos falar aqui de um marxismo mais vulgar, que é exatamente aquilo que é popular pelo pensamento salinista. Podemos falar de um Marx com a cara estruturalista, um Marx com a cara frankfurtiana, um Marx excessivamente regliano. Então, a primeira grande dificuldade é exatamente tentar trabalhar isso. Sobre que Marx nós estamos falando e se há uma atualidade, a atualidade de qual desses Marx? O meu problema em particular que eu me propus a tratar aqui, ele vai ter que enfrentar de cara essa questão, que é o problema o que é essa compreensão que Marx tem da política. A primeira grande questão que eu acho que tem que se enfrentar, eu acho que quem me sugere isso de uma forma bastante interessante é o filósofo húngaro Georg Lukács, é que é necessário se fazer uma redescoberta do pensamento de Marx, voltar aos textos, voltar às raízes, para a partir daí efetivamente colher quem é esse Marx, permitam a palavra perigosa, entre aspas, quem é esse Marx verdadeiro ou autêntico, para saber se essa autenticidade no pensamento de Marx ainda nos serve para compreender a realidade nos nossos dias. Então, eu digo isso porque é muito comum a gente escutar em nossos dias que Marx, se é que teve alguma valia algum dia, serviu para compreender as condições do capitalismo no século XIX. Hoje, Marx já seria um anacronismo. Pessoas mais adicais levarão a isso, digamos, a enésima potência e dirão que, na realidade, Marx sempre esteve enganado, ele nunca chegou à compreensão precisa do que são as formas da sociabilidade. O que diz respeito ao tema bastante polêmico que eu estou colocando aqui é algo mais específico e mais particular ainda. falar da política em Marx, de cara, a gente tem que enfrentar uma crítica muito severa que é feita ao pensamento de Marx e muito comum mesmo nos nossos dias, que é afirmar que em Marx existe um economicismo, uma determinação unívoca da dimensão da economia que vai, na realidade, tornar todas as outras dimensões da realidade social menos reflexos passivos dos problemas que ocorrem na esfera da economia. Então, a primeira grande questão é que sempre nós encontramos quando fala da questão da política em Marx da ideologia que mesmo está aqui ouvindo o Sartori mesmo quando vai se falar do direito é quase sempre uma derivação unívoca daquilo que seriam essas determinações da economia. Não estamos falando de pessoas de críticos menores de Marx podemos localizar aqui um autor importantíssimo no século XX e bastante atual nos nossos tempos Marx Weber o autor de alta estatura e muito discutido aí. É interessante quando ele vai dizer quase sempre o pensamento de Marx tenta derivar da economia todos aqueles fenômenos sociais. Ele vai chamar isso de uma monocausalidade. É um pensamento monocausal. E os marxistas dirão que eu diria com certa razão o Weber tendem a tentar explicar tudo na economia e ajeitam esses fenômenos sociais para exatamente conformar ao que seria essa visão economicista. E por vezes deixam acabam por negligenciar uma série de outras discussões importantes dos fenômenos sociais. Eu diria Weber tem razão se ele estiver falando de certos marxismos. Mas se nós reconhecemos efetivamente o que é o pensamento de Marx isto não procede. Então é sempre necessário a gente fazer essa separação. Muito daquilo que foi produzido no campo do marxismo sim sugere o que seria essa monocausalidade do qual nos acusa o próprio Weber. O interessante é que essa noção de um economicismo em Marx não se encontra apenas fora do pensamento marxista. Se você pegar um grande nome do marxismo do século XX Gramsci em um dos seus textos de juventude quando ele está tratando exatamente da revolução russa de 1917 ele chega a afirmar isso. Olha a revolução russa prova que Marx estava errado em seu economicismo. É uma revolução essencialmente política e essa determinação da economia não vale mais para se entender esses fenômenos que estão acontecendo na comunista de 1917. Bom, a minha tese que eu quero sustentar é que se nós voltarmos ao texto de Marx nunca você poderia dizer que a política é simplesmente um reflexo passivo da realidade. Precisamos de dois, duas categorias essenciais para entender como que Marx compreende a política. Primeiro, isso que a gente encontra particularmente no texto dos Brunners. A noção de determinação de reflexão geralmente traduzida por determinação reflexiva mas não é a melhor tradução é reflexão vestibulina melhor é determinação de reflexão e uma outra noção que é de momento preponderante. O que que Marx quer dizer com essas categorias decisivas? não apenas a economia determina a política mas nós temos também aquilo que seria uma determinação reflexiva. Também as decisões da ordem política terminam por interferir diretamente no campo da própria economia. Então ele fala na realidade de uma interação do que que seriam essas esferas específicas desses processos sociais. Não há uma determinação unívoca mas na medida em que os homens decidem politicamente sobre determinadas alternativas eles em conflito interferem no que seria a dinâmica da própria economia. Isso é interessante se colocar e depois aliado a isso ele diz bom mas a economia cumpre o papel de momento preponderante. O que que Marx está querendo dizer com isso? A economia ela confere na realidade social o campo das possíveis realizações. Ela se circunscreve dentro de um determinado contexto de história numa determinada sociedade as possibilidades o campo de possíveis sobre os quais a política decide em seus caminhos. Então sempre que Marx vai pensar isso nunca ele está elegericiando o caráter das decisões políticas mas pelo contrário ele diz ela se incitem sobre a realidade e ditam os rumbos mas esses rumbos que são por ela ditados cumprem e são feitos dentro de um campo de possibilidades postas pela esfera de economia. Bom dito isso de uma maneira mais geral é simplesmente incluar uma tese nem se eu estou dizendo que é necessário retornar a Marx eu tenho que provar demonstrar que Marx procede efetivamente assim em suas análises. Então em que consiste exatamente essa dimensão da política de Marx como que ele analisa isso e como que ele vai demonstrar esse umbrincamento com a esfera da política. Só um minutinho que a caráter vai ser. Se nós olharmos nas obras principais de Marx são raros os momentos em que essa questão vai aparecer. Marx nunca escreveu um texto claríssimo sobre o que vinha a ser política o tão sonhado e esperançoso livro dos marxistas até hoje que eu escrevi em nome de Marx sobre o Estado que Marx prometeu escrever e não escreveu você não encontra nessas obras centrais por menos aquelas mais conhecidas o que seria essa forma com que Marx trata a política. Isto são aqueles textos que geralmente são muito negligenciados de Marx pouco conhecidos são os artigos que Marx escreve para os jornais são uma série de artigos onde Marx se volta diretamente no que seria essa análise da realidade. Ali se fossem conhecidos esses textos fica muito claro e muito patente que é insustentável essa ideia de que a economia determina univocamente o que seria o campo da política. Marx demonstra em suas análises de uma forma precisa e com um grande senso de realismo o que é exatamente esse campo das decisões dos homens no âmbito da política e como que isso determina inclusive o decurso histórico da humanidade eu poderia utilizar vários textos desses artigos jornalísticos de Marx para tentar demonstrar isso fica mais fácil e eu não escolhi à toa os textos A Luta de Classe da França de 1848 e o 18 para o Mário de Napoleão Moraparte porque nesses textos Marx tem uma análise muito mais completa e extremamente detalhada do que são esses acontecimentos de 1848 a chamada época da primavera dos povos que vai se dar dentro da Europa e se a gente acompanhar esses textos a gente vê exatamente o que seria essa consideração que Marx faz da política vocês vão me permitir agora então retornar a esses textos eu vou ter que fazer esse trabalho um pouco exaustivo de trazer o Marx agora colocar o Marx em questão para mostrar exatamente o que Marx pensa e como ele aborda essas considerações isto contra o que seria essa tradição extremamente perniciosa de dizer que Marx é um autor monocausal mas na realidade desconsiderar a forma precisa da sua análise então tentarei trazer o que seria esses elementos o que é interessante sejamos um pouco históricos estamos falando eu já disse da primavera dos povos há uma imensa convulsão há uma série de revoluções que vão se dar dentro da Europa contra o que seriam os resquícios do feudalismo aos poderes da monarquia e tem uma característica bastante importante que é exatamente a inerção o surgimento da classe trabalhadora com uma força dinâmica fundamental à sociabilidade capitalista então é um arco e não é à toa que é dessa mesma época 1848 que Marx e Engels escrevem o manifesto do Partido Comunista o que se dá na França e eu terei que falar um pouquinho dessa história é uma imensa revolução no início de 48 já em fevereiro de 48 que se opõe àquilo que seria a dinastia de Luiz Felipe que já perdurava durante 18 anos dentro de uma França ele era chamado rei burguês assume o poder em 1830 para de certa forma satisfazer a necessidade de uma parte dessa burguesia francesa governa durante 18 anos mas precisamente no fevereiro de 1848 há uma grande convulsão social em Paris e esse rei é deposto o que é interessante é que Marx viveu na França e ele conhece muito bem todos esses meios da política francesa e ele começa a fazer uma análise exatamente desse momento na realidade francesa e todas as classes sociais que atuam que vão protagonizar exatamente esse processo revolucionário de fevereiro de 1848 um primeiro momento e é interessante o que seria essa dimensão da economia por trás disso a grande satisfação que se coloca é que fevereiro aliás atida na monarquia de dinastia de Luiz Felipe ela representa basicamente os interesses de apenas uma parte dessa burguesia essa parte da burguesia são os grandes latifundiários são os banqueiros e são exatamente os rentistas eles na realidade se apropriam do Estado e praticamente vivem de renda a partir da compra de títulos estatais é alguma coisa que digamos não está muito longe do que nós vivemos hoje no Brasil não sejamos anacônicos entendemos aqui no momento então o que se coloca no primeiro momento contra essa classe que se apoderou do Estado e que vive na realidade de juros e de privilégios extraeconômicos usurram o Estado parasita e o Estado todas essas classes sociais em fevereiro se unem contra o que seria Luiz Felipe e o depoimento então junto a essas classes encontra-se o proletariado que é um grande protagonista desse processo encontra-se a pequena burguesia inclusive a burguesia industrial que na realidade tem que pagar impostos para financiar esses déficits estatais e a classe do campesinato os camponeses da França daquela época então mais falando no primeiro momento o que é interessante que há uma conciliação com essas classes e vão fazer essa revolução de fevereiro depõem o rei e vão tentar fundar naquilo que seria uma república na França estabelecem de cara uma constituinte uma assembleia para estabelecer uma nova constituição nesse primeiro momento numa forma de conciliação entre as classes Marx começa a analisar então o jogo de poder de se dar por trás disso nós temos um planetariado aliado aquilo que seria o interesse dessa burguesia industrial e dessa pequena burguesia republicana então ali ele começa a mostrar qual que é a posição das classes qual é a ação política de cada dessas classes e aí eu vou fazer mais ou menos um apanhado geral de como ele considera isso em primeiro lugar a posição política do planetariado Marx mostra claramente que há uma ilusão no início de julgar que ali era possível se fazer uma república social onde os interesses da classe trabalhadora poderiam ser atendidos no primeiro momento eles conseguem fazer essa impressão a pequena burguesia que toma essa assembleia constituinte dá a eles algumas concessões por exemplo cria uma forma que se chama ateliês nacionais no qual o Estado contrata esses trabalhadores para fazerem a tarefa extremamente necessária de remoção de terra ou seja um trabalho inútil na realidade é toda uma tentativa da burguesia para de certa forma atender essa reivindicação e aplacar o que seria essa fúria dos trabalhadores essa lança dos processos transformadores então é interessante que o Marx ele fala no primeiro ponto de vista dos trabalhadores eles acreditam na possibilidade de uma instauração de uma república social eles acham que suas reivindicações serão atendidas reivindicam ministérios e conseguem alguns ganhos obviamente essas medidas não irão atender as reivindicações da classe trabalhadora todas essas reivindicações e contradições se intensificam até chegar no famoso glorioso jornadas de junho acho que grande parte já deve saber 1848 os trabalhadores 50 mil trabalhadores tomam as ruas de Paris formam barricadas e querem fazer a revolução comunista é interessante o movimento que Marx começa a demonstrar como que a compreensão política da classe do trabalhador dentro desse contexto que está acontecendo na primavera dos colos nessa república que está sendo instaurada dentro da França no primeiro momento a ilusão de que a sua situação de estrego o palmeirismo poderia ser resolvida dentro dessa república social ilusória até que essas contradições da realidade demonstram à classe trabalhadora a inviabilidade de que as suas condições sejam resolvidas nessa república que está sendo instaurada há uma consciência de classe a passagem da classe em si para a classe para si e eles vão à rua buscar a revolução fazem barricadas 50 mil trabalhadores final das contas do outro lado um exército governado por Cavignac um general que representava a civilizativa com 200 mil homens morrem assassinados 5 mil trabalhadores na rua de Paris 25 mil são presos 11 mil são deportados para a colônia da Argélia franceses então neste momento esse curto espaço de protagonismo da classe trabalhadora finta-se exatamente nas jornadas de junho de 48 agora o que é mais interessante qualquer rota dos trabalhadores pode a burguesia extremamente republicana essa pequena burguesia que dominava a Sebreia neste momento supor que poderia consolidar a sua forma de poder neste momento Marx começa a fazer uma análise interessante do que é essa posição ou essa compreensão política dessa pequena burguesia republicana dentro desse Estado por ser constituído e o que é interessante é que ele demonstra as suas ilusões tem aqui um conceito decisivo de Marx que depois vai ser apropriado por Lênin que Marx vai chamar e essa posição dessa burguesia neste momento vai caracterizar todas as Assembleias desse período na França daquilo que ele chama de cretinismo parlamentar essa pequena classe burguesa encerrou-se entre as quatro parentes dessa Assembleia Constituinte de fazer uma nova Constituição e supunha que a partir das leis a partir dessas decisões tomadas dentro dessa Assembleia poderiam determinar todo o campo da situação econômica e política da França então encerre-se quer de dar a partir de leis da Constituição o que seriam esses novos rumos a serem seguidos acontece aí que é interessante na análise de Marx uma coisa é a compreensão política por parte dessa burguesia a sua vontade e o modo como compreende a realidade e a realidade propriamente dita uma série de medidas por eles tomadas ao invés de fazer com que eles se consolidem no poder vão exatamente fazer toda uma armadilha que vai levar exatamente ao que seria o seu ocaso a destruição do que seria essa república dos pequenos burgueses interessante essa demonstração de Marx me permitam apenas traçar alguns dados esportes para mostrar o que é exatamente essa ilusão dessa pretensão política dessa burguesia eles julgam que vão conseguir ganhar as eleições então tão logo proletariado é derrotado eles alam uma eleição para o governo provisório de 4 anos em dezembro de 1848 colocam à frente como seu candidato exatamente o general responsável pelo assassinato dos trabalhadores Cavignac vai exatamente ser o presidente proposto por essa pequena burguesia nesse ato dessa eleição ele é derrotado por uma figura extremamente estranha que surge praticamente do nada que é exatamente o Luiz Guanabarte o sobrinho do Napoleão I ele tem um milhão de votos enquanto essa figura extremamente estranha e Marx vai insistir disso ela tem seis milhões de votos interessante essa análise de Marx enquanto eles achavam que poderiam consolidar o poder nesse processo na realidade o que você tem é o surgimento de uma figura completamente estranha e Marx vai dizer é exatamente com esse Napoleão não ser nada não ter uma face definida que ele pode atender o que seria a insatisfação multifacética da França dentro daquele período o proletariado queria a sua vingança então não vota nesse representante da pequena burguesia vai votar exatamente Luiz Guanabarte o campesinado extremamente insatisfeito com as condições miseráveis em que se encontra vê nesse Luiz Guanabarte essa figura caricata do primeiro Guanabarte uma expectativa para melhorar suas condições de vida os monarquistas que ainda queriam a restauração da realeza dentro da França também terminam por apoiar o que seria esse Luiz Guanabarte que está surgindo neste momento então é interessante o que Marx vai demonstrar nesse instante e é aí uma crítica ferrinha que ele vai fazer análise que Vitor Hugo e Proudhon vão fazer dessa presença de Luiz Guanabarte que Vitor Hugo vai acabar colocando tentando destruir dizer que Bonaparte era um Bonaparte pequeno ao colocar Bonaparte com uma figura pequena medíocre mas que consegue dar um golpe em 1852 acaba na realidade enaltecendo essa figura Marx fala na realidade o que o Vitor Hugo faz é desconsiderar essas condições extremamente esquisitas permitindo minha palavra que vão permitir uma figura insoça medíocre que na realidade não representa nada nem ninguém sumir exatamente o que seria essa condição de presidente da República então são essas condições desastrosas esses conflitos e essas querelas políticas que fazem surgir exatamente isso ao medíocre ao mesmo tempo ele critica Proudhon Proudhon vai dizer que na realidade em última instância a presença de Bonaparte é alguma coisa da destinação histórica o que seria um desses momentos da história dessas figuras periculianas da história por esse sentido poderíamos falar assim de um determinismo no campo da política o que é interessante que depois Marx começa a fazer eu vou ser bastante rápido não quero alcançar a sua questão da história estou pegando um aconhado muito lá quem já leu sabe que Marx é detalhista ele fala de nomes ele fala ele cita discursos dentro da Câmara então faz uma apanhada mais geral vindo o que seria essa posição dessa pequena burguesia da realidade são derrotados desse processo e começam grandes querelas esse Bonaparte pequeno esse boi-mediuque o primeiro ato que ele faz é restituir uma série de figuras da antiga monarquia chamadas legitimistas dentro do seu ministério como uma foto direto dessa pequena burguesia são várias as querelas entre Bonaparte e o que seria essa assembleia dos pequenos republicanos da pequena burguesia e depois vai levar ao caso disso em 1849 interessante que o Marx vai dizer qual que era o poder de fato o cretinismo desses pequenos burgueses ficam tranquilos e colocam uma lei aí permitam brincar um pouco com os advogados vou brigar aqui acham que pela lei ele simplesmente colocando na forma da constituição é possível determinar de baixo desculpa de cima para baixo o que seriam exatamente esses movimentos da realidade e Marx é mostrar que aí tem exatamente o cretinismo parlamentar em certo se libera essa dimensão uma série de medidas que eles vão tomar contra Luiz Bonaparte na realidade vai exatamente favorecer o que seria o seu poder então Marx fala olha o que é o poder real e o que é essa ilusão política dessa pequena burguesia que quer consolidar esse poder então de novo essas lutas de classe se colocam ele cita algumas coisas bastante interessantes uma das maiores ilusões ele falava tudo bem deixa o Luiz por uma parte ali porque nós já garantimos na constituição que em maio de 1852 vai haver uma nova eleição e o presidente não poderá ser reeleito então vamos aguentar o Bonaparte durante mais uns três anos que depois na realidade ele não vai fazer mais nenhuma diferença para a gente e nós consolidamos o poder então Marx vai demonstrando o que é essa dimensão do critimismo parlamentar aí ele diz então eles tiram os seus votos em 750 deputados mas Bonaparte é a única pessoa que passa a representar o interesse de várias classes no final de toda essa quarela essa primeira Assembleia Constituinte vai ser na realidade revogada como o caso dessa pequena burguesia e aí Marx mostra a imersão de duas novas classes os antigos monarquistas os legitimistas legitimistas e ordemalistas tomam o poder e começam também a enfrentar dentro do que seria uma revisão dessa constituição anteriormente estabelecida de novo esse critimismo parlamentar aparece no interior dessas decisões na medida que eles querem retirar o que é a posição de Napoleão o medíocre o pequeno eles acabam reforçando o que seria sua consolidação do poder aqui é uma análise bastante interessante de Marx que a gente pode confrontar aos marxistas em geral e houve uma corrente marxista que pensou deste modo diziam que os legitimistas representavam os interesses da oligarquia daqueles velhos branqueiros que governaram sobre Luís Filipe e queriam o retorno da dinastia exatamente para aquilo que seria o seu sucedano ele tinha morrido logo o seu sucedano e o seu nitrôn os olianistas representavam a burguesia industrial e queriam colocar um dos reis que era exatamente uma das dinastias de Bourbon eles vão exatamente entrando numa querela dentro do momento dentro da assembleia para ver se como institui esse velho império vota um processo na oligarquia mas a grande descrição é quem será o rei aquele que representa os legitimistas ou aquele que representa exatamente os Bourbons o interesse do que seriam esses capitalistas burgueses industriais ou o que seriam esses burgueses vinculados aos planos e aos grandes multifunos franceses aí vem uma análise bastante interessante dos marxistas que eles vão dizer os marxistas não marx eles vão colocar que na realidade tudo aquilo que se apresenta na França é uma inconsciabilidade uma impossibilidade de conciliar os interesses de uma burguesia industrial com os interesses de uma burguesia vinculada ao capital financeiro e aos grandes multifunos então isso é uma análise dos marxistas agora que é interessante se você disser que é isto e essa impossibilidade dessa conciliação se deu de fato você defende o que seria essa ideia de um economicismo a economia determina a ordem das decisões políticas agora se a gente observar os textos de Marx ele é muito claro em relação a isso ele não deixa nenhum vestígio de uma tese de tal natureza isto são os marxistas o que ele deixa muito claro é que essa não conciliação não se dá por esses motivos econômicos e ele fala em outras situações na Europa em outros momentos históricos essa conciliação entre classes foi possível banqueiros grandes fundiários de um lado e capital industrial de outro era possível sim se constituir essa república não há uma inviabilidade do ponto de vista da economia a inviabilidade que se deu neste momento é de ordem única e exclusiva da política são eles em suas querelas que queriam fazer valer e impor ao outro o que seria um novo monarca que não conseguem chegar exatamente a uma conciliação uma resolução desses interesses o jogo é eminentemente político não há uma decisão em última extensão daquilo que seria essa determinação específica da economia como querem alguns economistas o mais interessante que quem chama atenção para isso é um anti-marxista empedernico profundamente crítico de Marx e do marxismo Reinhold Arron ele faz o texto que escreve exatamente nessa análise de Marx interessante o que ele diz olha Marx nesse momento não é marxista é isso que ele fala Marx não é marxista nesse momento e ele vai dizer a melhor análise existem competos e mais competos sobre o que vem a ser esse processo de 48 a maior e melhor análise que se tem sobre isso é a análise feita por Marx e o Marx vai demonstrar que a crise política tem uma expressão própria ela pode ser deflagrada por uma crise que existia dentro do campo da economia mas por vezes essa crise política ela dá um encaminhamento eminentemente político para o que seria a sua resolução ou a sua irresolubilidade então o que é interessante nessa demonstração é que você jamais poderia encontrar nessa análise de Marx uma determinação economicista para explicar essa situação da crise política francesa muito embora caro todas as decisões políticas estão tentando exatamente resolver esse campo de possibilidades posta por esses conflitos do ano da economia então o que é interessante dessa análise de Marx aí eu chamo a discussão exatamente o eu nem estou lendo os textos falando assim mas mostra que na realidade isso é interessante você explica crises políticas pela política é isso que é interessante com Marx nunca você pode descurar o que seria essa dimensão de que o campo da economia coloca conflitos coloca problemas que devem ser resolvidos mas as crises políticas têm que ser resolvidas pelo problema da própria política interessante de novo o que Marx demonstrou essa figura medíocre extremamente insólita do Napoleão não é grandioso não tem uma grande compreensão do que seria esse processo da realidade mas ele vai se valendo desses vários acidentes dessas querelas entre as classes nas medidas que nas suas mudas na sua compreensão da realidade no exercício de tentar fazer valer a sua vontade nesse jogo de poder eles terminam por fortalecer o que seria essa figura invisível em última instância o que é interessante que Marx vai mostrando todo esse movimento da política a última das ilusões sobre o qual vai se apoiar exatamente Luiz Bonaparte para vencer as eleições de 48 e para dar o golpe em dezembro de 1852 eu já falei do golpe dele não né mas ele dá o golpe é para aqueles que conhecem a história ele vai dar o golpe ele toma o poder é uma espécie não vou falar isso não vou mostrar agora ele dá o golpe e da unidade depois desse golpe ele se mantém 20 anos no poder só sai depois da guerra franca do Ciano em 1871 então o que que permite essa figura medíocre assumir o poder aí Marx vai falar do que que seria essa classe primeiro essa confusão essa incompreensão dessas várias classes que querendo entre si brigando entre si acabam alimentando o que que seria a permanência desse homem do poder né ou seja os antivirigitivistas contra os humanistas a monarquia a pequena burguesia que também compreende essa realidade de uma forma estranha é exatamente o ato da política aqui é interessante a política enquanto uma impotência da compreensão da própria realidade falamos sempre da vontade e não da compreensão precisa da realidade ele se vale desses acidentes dessas lutas de classe para fortalecer o seu poder e o golpe dele vai se basear fundamentalmente numa classe de camponeses esses camponeses extremamente palpenizados da França com uma carga tributária extremamente excessiva por exemplo uma carga tributária sobre o vinho todos os franceses são beberrões de vinho isso pesava demais sobre o que seria essa classe de camponeses além disso eles eram produtores de vinho então eles estão extremamente satisfeitos com as querelas da França naquele momento Bonaparte faz as promessas como sempre para resolver seus problemas e o que é mais interessante dentro dessa da classe do campesinato Marx faz uma análise precisa é uma classe que não é uma classe é a não classe dos camponeses exatamente pela sua condição social por terem uma estrutura de produção extremamente parcelar eles nunca conseguem se unir efetivamente para se colocarem com o interesse de classe e apresentar as suas reivindicações a única condição que eles têm de serem representados em seus interesses é elegerem uma figura externa um líder que faça efetivamente a promessa de atender a esses seus interesses então é interessante que ele fala são protagonistas decisivos dentro desse processo da França de 48 mas eles são a partir do momento em que eles não se constituem efetivamente como uma classe e na infiabilidade de se constituir como uma classe nesse momento eles precisam se invader do que seria essa figura de um líder redentor que vai atender exatamente ao que seria os seus interesses o que é mais interessante em Marx nessa demonstração também esse jogo político dos camponeses a sua vontade política seus interesses políticos se baseiam na ilusão há uma série de medidas desse Luiz Bonaparte por exemplo em um dado momento ele aumenta o imposto sobre o vinho que prejudica indiretamente o que seria esse campesinato mas qual que é a ilusão deles do primeiro Napoleão ele vai pegar exatamente essa figura caricata do Napoleão pequeno do primeiro Napoleão de 1815 que vai tomar praticamente toda a obra quando o primeiro Napoleão sobe ao poder a primeira coisa que ele faz é tirar dos senhores feudais aquelas vastas extensões de terra parcelar dividir essas terras e entregar exatamente o que seria o último servos tornam-se os camponeses então a ilusão deles está exatamente nessa figura caricata de que esse Luiz Bonaparte vai representar o primeiro Napoleão Bonaparte que na realidade me deu uma grande concessão deu a esses homens terras e a partir dessas terras os homens puderam promover a própria vida aí o que é interessante que Marx fala mas a causa do seu palpeirismo da sua miséria é em função do primeiro Napoleão do parcelamento das terras você parcela as terras essas pessoas teriam herdeiros e depois tem que pegar esse pequeno dependagem de terra e dividir entre o que seriam seus filhos então cada vez mais eles terão menos condições de plantar e produzir então a proteção a produção tudo isso vai levando o endividamento dessas pessoas elas produzem muito menos tem menos condições de sustentar a própria vida há o encarecimento das terras dentro da França e isso leva a essa classe campos do campesinato a um grande endividamento então a idade dada pelo primeiro Napoleão já continha em si a destituição e o empobrecimento dessa classe do futuro algo que efetivamente ocorre mas isso que é interessante de Marx essa posição dessa não classe dos camponeses que representam 60% dos votos dentro de uma França é que vai apoiar essa figura caricata desse Napoleão pequeno que relembra o primeiro Napoleão que deu-lhes essa dádiva da própria terra então o que é interessante de novo em Marx é o golpe com o Napoleão quando ele vai dar esse golpe em 1952 em dezembro de 1952 está principalmente apoiado nessa classe dos camponeses ele será apoiado por eles por um mundo em proletariado que ele crie uma série de medidas de transferência de dinheiro do Estado para o que seria esse mundo em proletariado os contratos dentro do que seria a guarda móvel da própria França no momento que vai apoiá-lo e vai fazer exatamente com que ele dê esse golpe ele pode dar esse golpe pode surgir como essa figura ditatorial de duas décadas em função de todas essas querelas políticas que se dão dentro do campo da França de 1948 a 1952 o que é interessante demonstrar dentro dessa análise de Marx só é possível compreender a política e compreender exatamente esses caminhos que estão sendo tomados dentro desse processo a partir de uma análise precisa da realidade não existem esses pressupostos economicistas que aplicados à realidade poderiam efetivamente explicar o que seriam os caminhos a serem adotados eu digo isso por uma questão fundamental que se me permite agora sob o risco de cometer algum anacronismo de pensar um pouco o que se deu dentro do próprio Brasil e fazer até uma crítica ao que seria as esquerdas não é pelo fato de que no mundo internacionalmente está havendo uma grande ofensiva do capital contra os trabalhadores ou seja estamos falando aqui da lei trabalhista isso não caiu foi no Brasil aliás nós estamos muito atrasados nessa história Alemanha em 2002 na Espanha já se deu essa revolta trabalhista na Itália já se deu e na França já se deu com o Romano vai se intensificar agora com o Macron então nós estamos muito atrasados nisso isso tudo pode ser justificado essa imensa ofensiva com o trabalho com um novo ciclo de acumulação capitalista agora nós não podemos cometer um equívoco e é isso que eu acho que Marx nos ensina nessa análise da realidade de entender efetivamente a política que não é simplesmente uma transposição direta dessas tendências econômicas mas que grande parte dos acontecimentos desses recursos tem uma origem e um fundamento dentro da própria política o que eu diria o que eu quero dizer com isso o impeachment da Dilma não era necessário do ponto de vista da acumulação capitalista não é essa necessidade do ciclo da acumulação capitalista que se coloca hoje no mundo que impõe no Brasil aquilo que seria esse impeachment da Dilma a crise política brasileira embora tenha uma correlação com esse campo do mundo da economia dessas grandes transformações ela deve ser explicada pela sua própria fundamentação política o campo da política dessa crise política tem explicações que escoltam suas raízes dentro do próprio âmbito da política é claro que ela é uma resposta possível a uma tendência mundial de um novo ciclo de acumulação capitalista mas o politífico da esquerda e aí começam as teorias das conspirações na realidade o interesse nosso americano algo orquestrado pela CIA que vai fazer com que isso ocorra que queriam tomar a Petrobras isso na realidade não se distancia da própria realidade o que eu quero dizer com isso o que Marx nos ensina é que se nós queremos entender esse momento de crise política nunca nós podemos descurar do que seria essa base esse chão que coloca conflitos que colocam problemas mas que são sempre as decisões políticas poderíamos dizer de um certo fator subjetivo dos homens para resolver essas querelas que estão surgindo exatamente dentro do campo de coroa eles dentro dessas alternativas dentro dos problemas postos decidem determinam inclusive o que seria esse decurso histórico a nave de Marx nesse aspecto eu acho que é riquíssima e foge muito do que seria esse vício esse vício canhesto no marxismo não há um determinismo econômico e esse texto de Marx demonstra isso podemos falar sempre de a economia como coloca o campo de possibilidades sobre os quais as decisões políticas dos homens dando os caminhos apontam exatamente a diretriz então na realidade uma determinação de reflexão e nunca aquilo que seria uma determinação equívoca de um campo sobre o outro eu fugi muito daquilo que tinha uma gravada eu queria ler barras para vocês mas acho que ia cansar-nos um pouquinho dessa demonstração espero não ter os cansados muito espero ter sido meio citativo nessas minhas indagações apenas dois aspectos e aí com isso eu encerro minha fala o que Marx fala dessa idade política e isso é interessantíssimo que esse texto nos enunça no filme da Fundo isso mas acho que é bom chamar atenção para isso a política quase sempre é um profundo jogo da impotência as vontades sempre se colocam à frente isto leva aos homens a inclusive não compreender efetivamente quais são essas possibilidades que se colocam na realidade grande parte da política é feita com ilusões com equívocos nessa compreensão da realidade e o que é pior esses equívocos determinam a realidade e fazem um obrigado e só deve ter a sua discussão agradecer enormemente mais uma vez para o senhor o senhor Ronaldo pela exposição e vou perguntar o que fazemos abrimos para perguntas é isso que é um tempinho de debate eu tenho as minhas aqui mas vou guardá-las para depois não vou usar essa privilégia de ser primeiro não primeiro para quem quiser se manifestar e por favor fazemos como vocês estão gravando é não fala no microfone para a gente conseguir gravar de preferência aqui do lado quando eu ficar na frente chega aqui pertinho obrigado bom boa noite a todos primeiramente eu gostaria de parabenizar os expositores por trazer aqui textos releituras de textos de marques aplicadas a questões ligadas à atualidade meu nome é Lúcio sou advogado mas um ponto me chamou a atenção como eu falo da doutora Mônica no sentido em que ela tratou da questão ligada aos movimentos sociais e a minha pergunta parte daí qual seria então o papel dos movimentos sociais numa perspectiva de uma interferência às relações de trabalho e também ligada à questão da produtividade em consideração levando em consideração de que há um enfraquecimento pela reforma trabalhista dos sindicatos nessa questão gostaria que a mesa acordasse a doutora Mônica obrigado coletamos mais algumas ou vamos a gente cada vez mais alguém aperta o meu se puder por favor só puxar a mesa só puxar a mesa pegar as reflexões do marxismo para a gente entender a nossa realidade porque acho que é um método muito eficaz do materialismo histórico dialético que o Marx traz para a gente de interpretação mas o que me chamou atenção no 18 Brumário que você colocou essa figura estranha de Bonaparte como talvez esgotamento daquelas disputas seria um equívoco o meu de interpretação pensar que podemos passar a questão dessas figuras assim fascistóides hoje como Bolsonaro como essa que vão surgindo são figuras estranhas da situação política no Brasil surge como um salvador e até a própria classe trabalhadora os defendem como nesse discurso mas que surpreendem a todos seria um equívoco pegar esse trecho que você colocou para tentar entender essas figuras que surgem é isso a minha pergunta obrigada vai coletar mais alguma ou já não eu tenho umas três então vou deixar as minhas três já falar de uma vez vou fazer meus comentários e alguma pergunta eu acho que você relaciona um pouco com as outras perguntas talvez ilumine um pouco os pontos de conexão da intervenção das duas excelentes intervenções da mão de do jornal a Mônica terminou lançando uma centelha vou tomar questão do tempo tem umas perguntas sobre o tempo mas que é a centelha da esterilidade dos debates das faltas parciais e que de alguma forma se relaciona com a expressão dos conflitos na política na vida social na identidade na construção de si nas objetividades que de alguma forma são conformadas pela economia mas não são expressas sempre de maneira tão nesses termos então minhas perguntas de alguma forma pretendem explorar essa conexão das duas falas e partem justamente dessa recomposição muito perfeita e dessa reflutação de um determinismo econômico de uma monoclonalidade com base no ano de 18 por maio e eu me pergunto e eu pergunto também Ronaldo se com base nessa especificidade do conflito político que efeito isso tem para a teorização das classes no pensamento de Marx e nos quentes termos quando a gente analisa a outra como para a teoria das classes ou para a ideia de classes no pensamento de Marx isso é constitutivo da ideia de classe em Marx ou não a minha pergunta se dirige essencialmente a uma constatação de que pelo menos eu sou interessado não sou um especialista longe disso mas das minhas leituras de tudo que eu tenho recolhido nesse debate sobre lutas digitais me parece que não existe em nenhum momento mesmo nos textos econômicos em que exista uma teorização definitiva que Marx vai dizer as classes são essas e elas são isso aqui a expressão absoluta do que está colocado que me interessa muito Ronaldo saber se por exemplo a transposição dos textos históricos daquilo que está colocado no 18 do Maio nas lutas de classes na França e na Inglaterra mas também em outros textos ainda textos como sobre o suicídio a perspectiva das identidades dos conflitos da questão judaica enfim de uma série de outros textos que não estão ali centralizados qual seria o efeito disso para a teorização das classes também no campo econômico e a pergunta é quase feita em homenagem ao professor católico que estava aqui até há um tempo atrás acho que ele saiu com todos nós porque ele também tem explorado essa questão de uma forma bastante recorrente e ele apresenta algumas ideias que eu acho que podem nos ajudar a promover o debate sendo a primeira delas uma tentativa de compreensão do papel das classes nos textos de Marx à luz de uma grelha ou de uma chave de leitura do Fernand Rodel do historiador que vai dizer olha a história tem três planos três níveis de análise a curta média e a longa duração e cada uma tem uma característica da produção do saber histórico e de alguma forma gera um tipo de análise da história do imediato como fez no 18 de maio da média e da longa duração e que na verdade a tendência que você tem nos textos de Marx a de alguma forma economicizar os comportamentos ou os conflitos de maneira geral nos textos nos textos econômicos seria uma declaração do fato que são textos que lidam com as grandes estruturas digamos do modelo de sociabilidade e de produção mas que sempre que Marx faz história de curta duração vai dizer o Catone interpretando e aproximando esses textos posso estar comentando alguma propriedade da Vemir Corrige mas seria justamente uma expressão da classe no conflito imediato e talvez tivesse alguma consequência essa interpolação de textos e aí ele vai usar também o Catone mais uma vez vai usar o texto do Ronet um comentário do Ronet recente que é uma discussão que também está colocada que ele vai entender talvez qual seria o efeito de se interpretar os textos econômicos à luz dos textos históricos então eu queria saber o que você acha disso e que se essa especificidade do conflito político pode se transferir para outras especificidades dos conflitos sociais isso quer dizer retomando a consideração da Mônica machismo sexismo racismo a colonialidade de tudo enfim como essas estruturas de conflito vão se expressar com pertinência e especificidade e que isso na verdade se Marx analisasse isso tudo que a gente está analisando hoje com se Marx é difícil dizer isso mas se essa linha de pensamento que deriva desse Marx histórico dos textos que o Ronet pretence talvez nos gerassem uma pacificação ou uma revelação clara da esterilidade dessa suposta hierarquia de coisas ou de como isso é incomplensível no debate político não sei nem se é que foi exatamente uma pergunta mas no meio de mim o que você acha que seriam os efeitos dessa crítica ou dessa retomada ou crítica à monocausalidade que você apresenta para a teoria de classes nos textos econômicos e se isso poderia ser transposto para uma especificidade do conflito e de par o conflito do conflito das subjetividades dentro desse campo de possibilidades eu vou falar vocês são muito bons as perguntas assim porque as perguntas foram antes de antemão mas eu fiquei preocupada porque considero que são estériles os movimentos sociais que mudam por identidade eu acho que o problema é eles ganharam autonomia entendeu como se não tivessem relacionado com o desenvolvimento de força produtiva com o nível de interação que o mundo ganhou hoje hoje é possível discutir as questões nacionais à luz e com o suporte e fazer referência à situação do outro lado do mundo isso é possível porque o mundo mudou e a gente não aproveita sabe a impressão que me dá por isso que eu achei legal a discussão do Ponstone porque ele falou olha essa naturalização esse efeito rotina ela acaba chegando em campos que ela não precisaria chegar não é? ela não tem que aproveitar a capacidade de articulação para a gente se articular no mundo por tanto de coisa a gente se articula no trabalho a produção se articula no mundo o trabalho então Lúcio quem sou eu né? eu estou brincando eu tenho que a questão aqui não é quem sou eu essa resposta não está na cabeça de ninguém ela tem que ser descoberta na realidade entendeu? de onde vão surgir os movimentos sociais que vão de fato apontar para uma superação e vão buscar saídas para essa situação é da própria realidade o problema atual é que a gente não está conseguindo visualizar nada né? os sindicatos estão perdendo força essa nova configuração do trabalho ela dificulta muito a mobilização nós vamos ter que criar outras mas não é da cabeça de ninguém que essa resposta vai surgir é dos próprios movimentos sociais onde é que eles eu tenho que ficar de olho principalmente nos movimentos do trabalho que tem a ver com trabalhadores com alta tecnologia de ponta mas a gente não consegue visualizar muita coisa mas é na realidade que tem que surgir não tem como a gente criar isso isso não vai sair da cabeça de ninguém vamos ver aonde vai aparecer vamos continuar olhando para a realidade mas tem que buscar respostas para questões efetivas e aí entra de fato na discussão da política como é que nessa discussão e nesse debate a gente pode entrar porque é isso a esquerda ela está entrando desse campo próprio da política para reproduzir esses conflitos próprios da política que não tem capacidade de se colocar para além dela eu só tinha uma não sei se eu me expliquei de maneira claro o que me chamou a atenção na sua consideração em relação à esterilidade a esterilidade da forma como o debate é colocado existe uma certa repetição sobre se devemos hierarquizar isso de uma forma ou de outra sendo que no real conflito isso para Marx nunca pareceu estar no plano de hierarquizações possíveis no campo da política por exemplo você não tem garantias de que certas coisas operaram de certas formas de maneira determinista então o aparecimento dessas questões que fazem parte da política para mim é extremamente importante e os textos um texto como 18 de maio vai me dizer que esse tipo de análise isso é uma análise extremamente importante para a compreensão dos conflitos sociais privados então assim eu sempre digo eu tenho interesse muito grande nessas temáticas nas temáticas do sistema de organização social de maneira geral e acho que se esse senhor estivesse vivo hoje também ele teria certamente não foi interessante você citou o suicídio é um texto sobre o gênero ele está é isso que eu quero dizer é isso que eu quero dizer não é dele não agora não sabe o texto do Peixão de Marx ele traduz é o é de um francês chamado Peixê que foi delegado durante anos então na realidade o meu formato escreveu ele traduziu mas ele faz algumas alterações não é tudo bem você poderia dizer bom mas ele está interessado no texto não é próprio não é 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 a sua questão é pesadíssima deixa eu ir primeiro da nossa colega Ana Carolina eu acho que sim eu acho que essa análise de Marx nos ensina exatamente isso ou seja você tem que considerar o que seria essa dinâmica da realidade para compreender o que são esses movimentos é interessante por exemplo eu tenho permita posições pessoais eu tenho uma certa resistência começar a caracterizar isso como fascismo eu acho que é muito fácil a gente chegar assim bom isso é fascismo então assumir a posição política é rechaçar de cara podemos falar isso mas isso não nos ajuda em nada percebe não é um fascismo o Bolsonaro não é fascista pode até ter características comuns é necessário na realidade entender o que é o Bolsonaro eu conheço pessoas respeitáveis muito sérias que são inclusive pessoas muito decentes que não tem nenhum preconceito contra negro não são exógenos como o Bolsonaro é não quer dar soco na cara de homossexual mas fala que vai votar no Bolsonaro percebe na realidade o que é? é igual essa figura é interessante que não vou fazer essa transposição então Marx pode nos dizer o que Marx nos ensina é que você tem que considerar efetivamente o que é esse movimento porque é um sujeito medíocre eu penso que no nível de boa parte ele não sabe falar ele não entende nada de nada é aquele militarzão louco que vai soltando tudo de uma forma intempestiva como que uma figura canhestra como essa consegue atender alguns anseios? quem são as pessoas que estão por trás disso? o que mais assusta que as últimas pesquisas que se fazem grande parte das pessoas que vão votar nele são jovens que fazem esse tipo de apoio então não são simplesmente militares não é o pessoal do exército não são simplesmente os fascistas brasileiros os nazistas brasileiros são inclusive pessoas dentro da classe média então quais são os anseios que na realidade confluem o interior dessa figura? o que é mais interessante? por que isso se preocupa que a gente tem que entender na realidade? acho que a esquerda às vezes pensa essa coisa de uma forma muito incorreta vamos dizer, por exemplo para falar um pouco do que é figura do Bolsonaro que a Rede Globo tem um poder violento a Rede Globo manipula as pessoas ela fez o impeachment então a Rede Globo manipula e vai fazer esse processo por que a Rede Globo que é considerada pela esquerda? por que seria esse grande monstro dominador das consciências dos brasileiros não consegue destruir o Bolsonaro? por que a Rede Globo não consegue tirar o tema? percebe? se nós formos nessa fala comum da esquerda ah, ele é fascista são neonazistas e subfascistas nós não estamos entendendo o que são os anseios dessa sociedade assim como a senhora Dilma e o senhor Lula não entenderam o maio de 2003 e não souberam fazer nada dentro daquele momento percebe? eu acho que esse é o que é interessante se você for pegar a letra Marx você não procede do modo como as esquerdas têm procedido para analisar a realidade não é assim que se procede então eu acho que é necessário por isso que a gente fala bom, qual a autoridade de Marx? o verdadeiro Marx não esse Marx da esquerda esse Marx intempestivo nervoso, radical o verdadeiro Marx é uma compreensão efetiva da realidade não é simplesmente a marcação de uma posição política porque a política por vezes é o engordo é o exercício da vontade e não te permite compreender efetiva da realidade para aí você, efetivamente, achar a pergunta do nosso cara companheiro, meu muçulmane então quais são as alternativas? qual que é a carta programática frente a essa realidade que está sendo colocada? as esquerdas estão perdidas sabe? uma profunda escuridão que eles estão com uma lanterninha muito fraca tentando enxergar alguma coisa não conseguem compreender a realidade que não sabem o que está acontecendo e não existe uma perspectiva programática para a esquerda frente a essa crise brasileira absurda a esquerda não tem nada a dizer ela olha ela tem o que dizer e apontar os caminhos não é o liberalismo? claro que não está provado que não sabe? por que eles não conseguem responder isso? é nesse sentido quando a gente fala da atualidade de Marx precisamos ler de novo Marx voltar a ele precisamos efetivamente fazer uma esquerda que compreenda a realidade que não seja simplesmente essa entonação do jogo da vontade política porque são os erros são as velhas cantilenas são jargões que não nos permitem entender o que está acontecendo acho que Marx ensina isso e o 18º de André é fantástico nesse sentido é um Marx desconhecido se você levantar esse Marx para aquilo que é comum os marxismos partidários eles vão falar não, companheiro isso não é Marx o Marx é o Marx do materialismo social e dialético é um pouco isso ué por que isso tudo é importantíssimo a gente entender também quando a gente fala do Bolsonaro a gente pode falar do Temer também o que é o Temer? é um cara do baixo clero ele não está na citatura de um Mário Covas de um Ulisses Guimarães eu poderia falar de vários outros que eram aqueles políticos de direita mas de alta estatura o Temer é uma figura medíocre simbólio ele nunca representou nada dentro do BNB o que que nessas condições permitem uma figura medíocre do baixo clero tosco pouco inteligente não é um cara inteligente embora faça aquela mesancelha de dois óculos mexe com a mão faz aquele ar na verdade é uma figura caricata também por que esse cara consegue dar esse corpo? é uma coisa evidentemente da política dentro do Congresso não foi nada assim o que se trata é interessante aí a esquerda começa a dar cabeçalho de novo chegou um momento como o presidente da Federação publica uma carta e fala olha nós já acuamos a mocinha a Dilma já está acuada ela vai fazer o que a gente quer parem com isso vai o ele deu o marinho recebeu um prêmio dentro do Congresso Nacional passa em casa e vem o presidente fala gente Tabeu para com isso não precisa do golpe deixa a Dilma lá mas por que o golpe é do baixo clero é uma dimensão da crise política e sobre essa promessa estranha não pode deixar que eu faço todo o serviço sujo que vocês queriam que vocês precisam fazer e não fez fez o rei do trabalho trabalhista mas a reforma da Previdência que era um grande antes aí não fez por que que não? sabe? a gente precisa compreender a realidade por outros meios eu acho que Marx nos incidentes por isso que Marx atual Marx não Marxismo concordo plenamente agora você começou a falar de classe ixi eu tenho que discordar dele não existe uma teoria de classe é engraçado de novo vou correr meus riscos mas eu estou acompanhando com você é muito difícil você chegar e falar assim bom Marx então você pode tirar uma teoria das classes em Marx ela é uma sempre a partir de uma compreensão da realidade se essas classes se colocam eu costumo dizer isso Marx nunca se encerra no gabinete e formula conceitos para depois aplicá-los na realidade então é um barco de conceitos ele bate na própria realidade e o que é uma figura bastante interessante se você pegar se você citou a questão judaica está lá o tal de emancipação política porque é trazida pela declaração que são os direitos humanos e está a emancipação humana estranhamente quando chega em 1848 com a primavera dos povos na hora que essa coisa começa a classe trabalhadora emerge no chão social na realidade com uma força dentro da direita do capitalismo ele não fala mais de emancipação humana ele fala de emancipação dos trabalhadores ele vai exatamente conciliar perceber que só há a possibilidade dessa revolução de ir para além do capital por o que que seria essa classe específica que surge como uma classe para si com força subsídia para poder fazer essa transformação então a emancipação humana coincide exatamente com a emancipação da própria classe que é uma famosa frase de 1871 da Comuna de Paris estamos aqui pela humanidade então é muito nesse sentido agora é uma questão extremamente densa eu acho que teria que se olhar vários momentos é um momento que eu acho que é muito descurado embora conhecido esse momento do Zônio Brubado como ele fala bom, mas como que uma não classe consegue efetivamente se tornar protagonista dentro desse processo do Zônio Brubado como que essa classe dos camponeses que nunca consegue se organizar na forma de sindicatos de instituição consegue ter esse protagonismo e na realidade de tal que seria um processo de 20 anos dentro de uma frase então é sempre essa possibilidade da análise dessa própria realidade e mesmo quando ele está falando da classe trabalhadora o que que eu vou mexer numa coisa que eu não deveria mas vou correr o risco será que hoje nós poderíamos dizer que essa classe trabalhadora fabril é a classe revolucionária percebe? aí vem a esquerda com de novo seus descaminhos você tem que entender muito bem o que Marx está chamando de classe trabalhadora e classe revolucionária era naquele contexto onde os trabalhadores fabrês se apresentavam como vanguarda e eles tinham sim a condição de fazer a revolução esses trabalhadores fabrês hoje são esses protagonistas são o vanguarda do politariado são eles que podem fazer a revolução lá em Nova Iorque por exemplo basta você pensar por que já não existe um movimento agrooperário de luna de 180 mil trabalhadores da BC Paulista sem ideia por que tem personalização por que tem trotismo por que muda completamente esse conceito de produção eu diria que Marx não teria essa teoria das classes mas é exatamente na analitabilidade dentro dessa dinâmica que ele consegue localizar efetivamente quais são as forças que mobilizam esse recurso histórico inclusive qual é essa força que se coloca como a possibilidade transformadora para pegar um pouquinho da Mônica sem comprometê-la não 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 por exemplo você vê pessoas da esquerda dizendo quem é a classe trabalhadora classe trabalhadora são todos aqueles que vivem do trabalho tá bom vale isso mas isso não é mais tá classe trabalhadora não são todos aqueles que vivem do trabalho falso ele identifica muito claramente quem é essa classe trabalhadora e qual é essa classe revolucionária isso está no capital tem vários tipos de vários antigos Outra coisa que eu acho interessante pensar é uma questão portantíssima, por favor não entendam errado mas há uma discussão dessa coisa do precariado uma superexploração do trabalhador cada vez mais e aumenta, acaba o temer, brindou o trabalhador com a possibilidade de trabalhar oito horas no lugar e trabalha mais quatro horas fazendo bico com uma outra empresa, aumenta-se o que seria a mais valida absoluta nem mais valida relativa, a mais valida absoluta então fala-se da precarização do trabalho, das condições cada vez visbóxicas dos trabalhadores sim, vocês tem razão, claro que está correndo claro que a reforma trabalhista é uma agressão aos trabalhadores mas esses trabalhadores são efetivamente os responsáveis pela produção da massa de mais valia ou de novo mundo ou são esses trabalhadores altamente de alta qualificação técnica que se colocam em relação a isso olha, temos um amigo em comum, o Vitor também conhece que trabalha numa empresa de alta tecnologia na Bélgica no Instituto de Ciência são trabalhadores altamente qualificados coisa de 3 mil trabalhadores do mundo inteiro que prestam serviço às grandes empresas multinacionais do mundo altos salários, privilégios salários extras, etc aquilo que a esquerda consuma chamar de aristocracia dos trabalhadores quem produz hoje a grande massa de mais valia no mundo não é o operário alfabril são esses caras a esquerda tem algum estudo sobre a produção de mais valia nesse trabalhador de alta tecnologia nos trabalhadores de uma Google se discute isso percebe? trabalhadores de uma empresa tudo bem se eu não deixei muito a minha paciência eu substituo por máquinas por robôs a Apple produz na China lá tem um exército social de reserva de 180 milhões de trabalhadores só no setor industrial de construção fora de outras áreas é mais barato você utilizar o que seriam esses trabalhadores três horas por dia com salários baixos salários precarizados mas toda essa produção poderia acontecer simplesmente com as substituições de robôs tranquilamente só faz a opção para a questão da taxa de lucro percebe? nós temos que localizar e esse é um problema que é um problema sério então o que seria essa classe efetivamente para agora que poderia trazer essas contribuições e transformar a realidade qual que é o drama da nossa realidade? as contradições não estão postas nós podemos fazer teorias e tentar entender o que são as possibilidades que são postas fazer algumas conjecturas mas se são esses trabalhadores que produzem hoje a massa de mais valor o que esses caras produzem de mais valor é uma coisa inimaginável o mais valor hoje no mundo não está sendo produzido por esse trabalho precarizado embora também produza mas o mais importante hoje nesse capitalismo da quarta revolução tecnológica é quem são exatamente esses trabalhadores de vanguarda quando, onde e como essas contradições irão aparecer estudando o Estado lamentavelmente eu acho que Marx nos ensina isso temos que aguardar a realidade amadurecer não querendo dizer com isso que nós devemos apodrecer debaixo da nossa própria pele a luta continua companheiro aonde for possível todas elas contra a reforma trabalhista etc etc mas se nós não entendemos o processo que está se dando hoje no curso no mundo como que nós podemos numa vã ilusão política da vontade propor uma revolução se a gente não sabe o que vai acontecer a esquerda precisa de teoria e não de conversa agora e não de jargões e não de intenções políticas pega uma fala do nosso caro amigo em comum eu seguir o rigor não é uma opção para a esquerda eles podem falar as neiras podem dizer o que dizer tudo bem agora a esquerda não tem direito mas não tem rigor nós temos que entender a realidade é nossa obrigação fazer teoria teoria é militância sim é intervenção na realidade se você disser que não tudo bem então joga o capital fora as 3 mil páginas de Marx é a teoria para entender a realidade para mudar a luz o rigor não é uma opção para a esquerda nós temos esse compromisso com o campo de esquerda de fazer exatamente teoria e fazer uma reflexão séria sobre a realidade chega de jargões políticos chega de cantilinas da vontade Marx nos ensina isso eu não sei se eu respondi perdoa pelas provocações e aí tem mais uma rodada já tem tá ali bem minha questão é rápida Ronaldo tem uma tendência a universalizar a noção de Bonapartismo a gente percebe pela sua exposição que a tentativa que a desculpa a tentação de transpor no momento atual que a conversão do Distrumar é muito grande e tem essa tendência de universalizar a noção de Bonapartismo que ele é o que você acha disso até porque o próprio Engels vai chamar de Bonapartismo o que acontece com o Bismarck por exemplo então o Engels foi o primeiro a fazer isso até certo ponto depois o Gramsci vai tomar isso de certo modo como ponto de partida e eu queria Mônica que se você pudesse traçar alguns pontos ali sobre a relação a teoria do valor que é uma medida que estou colocando objetivamente na realidade que são o tempo de trabalho socialmente necessário questão da rotina do tempo para usar o portão de tempo de trabalho de iluminação social é a relação com a política o Paulo lá na UFF diz o seguinte ele diz que há uma diferença entre Marx e Engels na medida de que Engels não tem já nada de ter valor eu acho que seria exatamente por aí mas de qualquer maneira tem uma parcela de verdade nisso e me parece que qualquer teorização da política sem tratar a teoria do valor é algo que é complicado porque ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado para não deixar de lado especificidade da política que o que o Ronaldo tratou ao mesmo tempo tem ali a base colocada na posição de modo pelo qual eles colocam objetivamente na propriedade senão a gente fica naquilo que o posto a gente chamou de marxismo tradicional que remete daí a espera da distribuição e que acabam remetendo uma espécie de judicismo em que a gente trocar uma expressão que vocês querem sem ver então cai da vontade exatamente a expressão ali da impotência da vontade quanto mais perfeito o intelecto político mais impotente acaba sendo bom, primeiro eu queria só fazer uma consideração é magnífico receber o pessoal do serviço social é um absurdo que a FFMG ainda não tem esse curso e é impressionante ver a força crítica que o campo de vocês tem é assustador não, é um absurdo não, é um absurdo eu trabalhei na UFOP durante um ano e dois meses lá também muito forte o serviço social e eu acompanho um pouco no Brasil como é e realmente é uma pena que a gente não tem dá pra entender porque o FFMG até hoje não tem um curso de serviço social mas tudo que eu sempre ouvi e vindo do serviço social é de muita qualidade parece que não é um campo tão grande mas ele está muito bem formado não sei se eu fui privilegiado de só ver coisas boas mas sempre que ouvi foram coisas muito boas bom, quanto a questões aliás, uma outra coisa antes quando ela vai fundamentar essa fala aqui na sua rigor tem sido muito difícil dar a rua tem sido muito difícil começar a ensinar valor valor de uso valor de troca fetichismo então porque professor você está clarizando demais professor olha aqui que você no mundo olha calma não estou agredindo ninguém a clarizar essa militância cega ela tem invadido as salas de aula muitas vezes invadido os espaços de pesquisa como se fosse possível substituir a lógica teórica pela lógica política então no outro evento sobre isso há algum tempo eu estava fazendo uma consideração sobre convito sobre por exemplo por que pensar em estudar Marx hoje e fiz algumas considerações de ordem epistemológica e metodológica e numa das perguntas que eu fui acusado está reduzindo Marx ao epistemólogo claro calma não estou reduzindo negar que é um rigor metodológico epistemológico absurdo ali naquela obra complicado mas tem que ler e ler não é fácil então funcionalmente é altamente importante que nós entendamos uma vez por todas não ter rigor não é uma opção pensar não é um negócio fácil não se pensa em rede social não se pensa com caracteres limitados não se pensa com meme pensar é um troço difícil de manhã da vida talvez o autor que mais influenciou o pensamento social na modernidade que é o Marx escreveu muito pouco na verdade escreveu muito mas publicou pouquíssimo a mega deve-se terminar em 70 anos 20 anos mas publicar tem pouquíssima coisa tem gente com 30 anos que tem mais coisa publicada do que o Marx publicou talvez nós precisemos cada vez mais ler mais escrever menos pensar mais falar menos acho que isso é importante porque quando a gente falar alguma coisa no campo isso tem alasso isso não seja uma mega retórica então feita dessas considerações duas perguntas primeiro você abre na sua fala uma possibilidade para uma compreensão muito boa de uma autonomização da política em relação à economia uma autonomização relativa eu tenho trabalhado nessa mesma linha e o que eu sempre faço é inverter a frase cérebro dos 18 anos os homens não fazem como querem mas ainda assim fazem a história é uma das frases mais usadas para apontar o lado errado o outro lado não fazem como querem não fazem como querem mas fazem é isso que acontece naquela frase mas eu queria ouvir a partir daí um pouco como que você desdola isso para pensar aquela tensão que para vocês do campo mais próximo dos estudos é importante entre ontonegatividade e ontopositividade da política queria ouvir um pouquinho como é que dá para derivar dessa relativa autonomização um debate com isso aí a outra coisa é queria ouvir um pouco mais sobre isso que você disse quase no último de que onde se gera massa de mais valor hoje seria sobretudo em setores altamente avançados por vista tecnológico e te perguntar tudo bem a massa de mais valor talvez seja muito maior nesses setores do que em setores que tem um uso intensivo de mão de obra bruta mas por outro lado será que o que importa não é tanto mais a taxa de mais valor do que a massa e querendo ou não nesses setores altamente avançados embora a massa seja muito grande a taxa acaba sendo muito pequena pela elevada composição orgânica muito capital constante baixo capital variável enfim é ok é importante ver onde está se produzindo massa de mais valor mas o problema não é a taxa e nesse sentido pensar o precariado pensar a excessiva exploração não continua sendo muito relevante queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso já que você falou do Engels alguém tem mais uma pergunta? bom primeiro obrigado Gabriel o 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 conhecimento do marxismo, levado à importância disso, que não houve marxismo do século XX. E aí, dentro dessas questões, eu me coloco sempre, e depois puxado pelo Victor, pela fala, pelas perguntas dele, por algumas colocadas no Engels, não seria fundamental na questão, por exemplo, da análise política, ao pensar o Marx falando de política, não seria importante também reentender e procurar saber qual a posição que o Engels ocupa, se ele é o segundo violino do Marx, se ele é um binômio com Marx, se ele é um pensador autônomo que vai conseguir pensar e vai estar ali trocando bola com Marx, ou se ele vai ser o primeiro marxista, enfim, as diversas posições vão existir ali, porque eu acredito que algumas questões, devido, inclusive, à divisão de trabalho entre os dois, a gente vai poder ver essa questão da análise política do Marx muito patente, nas obras que ele vai escrever, nas obras não, nos textos que ele vai escrever de análise para jornais. mas quem tinha essa tarefa de fazer o embate de alguma coisa um pouco mais, não sei, cumprida ou de mais fôlego, em alguns casos, seria o Engels, já que o Marx estaria ocupado ali construindo aquele grande edifício da teoria dele, ele não entra talvez aí como um fator importante para entender isso, inclusive os fatores de, talvez, e aí a imputação que se dá a ele em diversos momentos de ser um cara, assim, voltando, eu acredito que o Engels seja uma das maiores vítimas do serenismo no momento que imputam a ele diversas coisas que não fazem parte também do pensamento dele e vão bater nesse espantalho, não falando que é o Engels, mas falando que é o Marx. Vão falar, ah, o Marx é isso, mas vão falar isso de uma leitura muito enviesada, muito ruim, de uma obra que é um eixerto, um pedaço, que é do socialismo tópico socialista antigo, de um livro no final da vida do Engels. Queria ouvir as posições, especialmente as questões que a Mônica colocou, porque eu acho que elas estão presentes em alguma medida em alguns posicionamentos do Engels em alguns momentos. A questão do tempo disponível, a questão do valor do trabalho, do tempo, ele coloca isso no Antiduro, em algumas passagens, a questão do tempo disponível para a organização dos trabalhadores e essas questões, ele vai colocar em diversos textos, não sei se especificamente os textos de atividade política, de intervenção política, ele vai estar muito preocupado, ah, mas a gente quer organizar o trabalhador, a gente precisa ter tempo, o trabalhador precisa ter tempo ali para se organizar, precisa ter objetivamente na realidade dele condição de encontrar com outro trabalhador para eles discutirem e entenderem qual é a realidade deles. E aí ele vai colocar isso geralmente nesses textos, mas eu não quero especificidades, eu quero mais uma impressão geral sobre isso, porque não é todo dia que a gente tem oportunidade de me encontrar. Todas as questões têm a ver com aquilo que o Victor perguntou, né? Afinal de contas, quando o Ronaldinho Gica ficou teórico, entender a teoria do valor, é fundamental sobre a política, senão as propostas políticas, as definições políticas, as alianças, elas não vão ter proteção polar. O fato da política ter lá a sua autonomia não significa que para você fazer política na perspectiva de emancipação dos trabalhadores, na perspectiva de esquerda, seja desnecessário conhecer a realidade social. O contrário, né? É fundamental conhecer. E aí, todas as outras questões têm a ver com isso. A pergunta do Davi, né? Uma nova verdade explicitou uma coisa que eu falei rapidinho aqui, né? Quando você falou da... do que que seria a vanguarda do trabalho hoje, quando eu respondi o Lúcio, eu falei exatamente isso. Então, eu vou ficar de olho em quem está trabalhando com alta tecnologia, porque são eles que podem apontar para uma superação. Porque olhar para a exploração e olhar para o pecanhato não abre perspectiva. Gente, é por isso que olhar para isso tudo é importantíssimo. E a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Voltando aqui para a reforma do trabalho, na hora, na verdade, que o Vitor perguntou, eu lembrei de uma época de uma reforma da Previdência, antes do PT ainda estar no poder, que o PT não quis se manifestar. E não quis se manifestar para não comprometê-lo politicamente. E aí, saiu uma reforma da Previdência muito pior do que poderia sair, entendeu? Dava para negociar alguma coisa. Se ele tivesse entrado na negociação, acabou dançando e saiu de uma reforma horrorosa. E aí, foi um incômodo enorme porque foi uma posição toda construída em cima da vontade política e da necessidade de se eleger e de assumir um determinado lugar e não levar em consideração as condições e a situação da forma como ela estava sendo encarada naquele momento. Então, a reforma trabalhista, voltando aqui, nós temos que resistir, sim. Mas resistir não significa só dizer não, não pode mudar nada, querer manter do jeito que estava, numa lógica de trabalho completamente diferente dessa que está aparecendo agora. E é isso que o Pedro falou citando o outro autor. Essa perspectiva de curto, médio e longo prazo tem que estar presente na discussão política também. Então, a discussão política, tipo, num determinado momento de perdas de algumas conquistas ou busca de outras, ela vai buscar alguma coisa de imediato ou pensando no médio prazo, mas, no caso da esquerda, necessariamente a perspectiva de emancipação tem que estar presente naquele momento que você está pensando em algo ali de imediato, também não tem saída, né? E aí, de fato, imediatamente é preciso pensar nessa resistência da reforma trabalhista, da previdência, etc. Isso tem que entrar na conversa. Mas também, em relação à reforma trabalhista, é importantíssimo observar o que está mudando e que pode abrir perspectiva para a emancipação do trabalho também, perspectiva de buscar formas de a gente se organizar para além dessas que estão colocadas agora, se a gente ficar preso só em um movimento sindical tradicional. Então, é isso. Eu vou deixar para o Ronaldo me ajudar mais. vocês? Se você deve responder... Bom, porque... Agora, eu tô ouvindo sentar aqui que a resposta deve ter. Eu não teria condição de falar das respostas finales, eu tenho aprendido muito com o Victor. Acho que ele pegou, dentro do grupo, essa tarefa de... você ou seu Mir, que tenha trabalhado até um pouquinho junto, pegou essa tarefa de explorar o Ingles. Eu, na realidade, mais partes mesmo. De Ingles, sempre aqueles textos mais acessórios, os mais comuns, eu não teria essa crítica. Inclusive, o vítulo não teria me ajudado muito nesse aspecto. Às vezes, eu liguei em si o Ingles por preconceitos também, o vítulo teria mostrado que a coisa não é bem assim. Tem problemas, mas não é tão simples. Então, eu acho que eu não teria nenhuma condição de responder essa questão. Eu sou mais indicado com isso. Teres índices que acessaram o vítulo. O Falarista, essa pergunta do bonapartismo, eu acho que de certa forma, já é uma pergunta retórica. Você já coloca essa questão. Se a gente for pegar o texto do Marx em um pouco do tom da representação, é exatamente isso. Jamais isso vira uma chave analítica para Marx. Ele está analisando quais são aquelas situações de luta de classes na França que vão levar ao que seria esse golpe de Luiz Bonaparte. É isso que Marx coloca. para você entender o que é a política sempre em uma análise de realidade. Você nunca pode dar listra, eu, o que seria uma teoria geral da política ou uma teoria geral das classes que a gente está discutindo aqui. Tem que se entender, efetivamente, quais foram as opções, quais foram os meandros dessas lutas políticas que se deram dentro de um determinado contexto. É claro que se poderia fazer abstrações razoáveis. Encontrar, pelo menos, traços gerais em todos esses processos que te pouca a reprodução, a repetição, como diz o Marx, nos glúndres. Se eu poderia fazer traços gerais, poderia, em certa medida, uma abstração razoável, falar de um bonapartismo. mas isso jamais te desenvolveria de um trabalho de análise da particularidade. Eu acho que isso que é importantíssimo. Pede essa dimensão. Qual é o Marx como um eu cêntrico, como generalista, como vai pegar a economia inglesa e vai transpor para a análise de todo o catarejo em todos os lugares? Isso é mentira. Se você olhar os textos, os artigos de Marx, eles sempre partem da particularidade. É importantíssimo para Marx isso. Nunca há uma transposição geral do que é o capitalismo para a análise de determinados momentos. Então é uma coisa muito negligenciada. Nesse aspecto, eu acho que você tem essa posição, eu concordo com ela. Não dá para você falar desse bonapartismo em geral. Nunca, porque com isso, você pode ver exatamente submetido ao trabalho de pensar a especificidade de determinados acontecimentos em determinados contextos históricos. É assim que parte com a sete. Então, eu lembro um pouco isso. Se as questões são mais pesadas, certo? Não é importantíssimos, não é bom? Em primeiro lugar, eu tomei o máximo de cuidado de não usar essa palavra da ontem negatividade, mas é fundamental o que caracteriza o nosso grupo. De certa forma, nós somos imbebidos, imbuídos dessa noção que foi cunhada com o mestre deuda, ouve, que nasceu, que está aqui presente com certa medida no livro. Agora você não tem o privilégio de conhecer pessoalmente. Mas é uma questão, de certa forma, que a gente compartilhou muito. Eu não queria estar tanto nessa história. agora, sem dúvida, por trás do que eu estou dizendo, tem essa concepção da ontem negatividade quando eu falo que é o exercício da impotência, é o jogo da vontade, e por vezes, esse jogo da vontade nunca implica o conhecimento efetivo da realidade. Isso tem muito a ver com esse conceito da ontem negatividade de Marx. O que eu acho que é fundamental a gente limpar um pouco a má compreensão, porque por vezes, aquela coisa, né, as pessoas tentam reduzir muito o que seria essa concepção. Parece que quando o Charcin fala de uma ontem negatividade da política em Marx, quer dizer que é um rechaço da política. Ou seja, a política não é importante, na realidade, a gente não tem que lidar com a questão política, que é exatamente o contrário que está sendo afirmado. A política, sim, é de grande relevância, de grande importância, no interior da sociabilidade do capital. O que é a ontem negatividade é que você jamais poderia dizer que a política é um atributo perene, eterno do ser social. Na realidade, ela é um efeito histórico a partir do momento que você tem desequilíbrios dentro de uma sociedade. Sempre que há desequilíbrios, resoluções do ponto de vista das contradições do campo da economia, da base do modo da reprodução da vida, mesmo nas sociedades ativas como a nossa, surge a política. Então, ela é, sim, uma dinâmica decisiva. Marx sabe disso. E quando o Chazin fala isso, ele fala, sim, da importância. O problema, aí, é uma discussão que, quando eu critico Marx de um economicismo, eles dizem que Marx é uma autonomia da política, eles fazem um movimento contrário. Então, na realidade, a autonomia agora é da política. O importante é o político. Isso é muito comum dentro da filosofia. Então, o que o Chazin tenta demonstrar é que jamais você poderia encontrar essa visão ou político em Marx como aquilo que seria um atributo inerente, fundamental do ser social. Na realidade, é decisivo no decurso da história humana, mas ele é enquanto essas contradições permanecerem dentro da realidade. Quer no capitalismo ou quer mesmo uma socialidade griga. Então, é muito mais um insígio. As outras questões fundamentais. Eu sabia que estava ocorrendo isso. Eu falo disso. O que eu queria mais é trazer provocações mesmo porque por vezes a esquerda parecem negligenciários. O que me assusta quando a gente fala inclusive desse campo rigor sentivo, eu não vejo nenhum trabalho quer da esquerda ou da direita com relação ao que seria esse mais valor nessa suposta aristocracia do mercado. Não, parece que isso é relevante. Ah, não, isso é uma aristocracia de técnicos, na realidade eles não estão dentro do que seria essa profissão da própria mais-valia. Mais-valor, para ser mais exato. Então, às vezes, há uma negligência muito grande com relação a isso. Essa minha provocação é para demonstrar porque eu, o Chumbo, o visitador semir, a gente tem que trabalhar muito nessa discussão dos ciclos da economia, como que ele provoca as metamorfoses do trabalho e a gente está em como louco, tentando encontrar não no Brasil, porque aqui o desenvolvimento tecnológico tem nesse patamar, mas no mundo não existe pesquisa sobre isso. Nada. Nas universidades são coisas raras que a gente encontra e coisas extremamente incipientes. Como se não se tivesse que fazer uma reflexão com relação a isso. Então, eu chamo a atenção, é uma vanguarda importante, quem está produzindo a riqueza mesmo e avançando, e participando do ponto de vista da produtividade são esses trabalhadores. Mas o que mais chama a atenção é que as contradições ainda não aparecem nesse campo. Então, é uma aposta a sérias. Sabe? Na realidade, chamar a atenção, dizer que temos que estar atento a isso, temos que investigar. Já que, aí, quando as pessoas falam muito do precariado, aí você começa a negligenciar o que seria essa outra parte. Ah, não, agora a aristocracia não é ali que está sendo produzido mais valor. Isso é que eu procurei chamar a atenção. É claro que quando eu falei eu digo massa de mais-valia que eu não peguei o rigor mesmo que está sendo o bolso do capital. Massa e taxa são completamente diferentes de Marx. Agora, o que me chama a atenção quando a gente fala do precariado, eu quero dizer assim, bom, são eles que estão te dando exatamente o que seria essa taxa de mais-valia que se coloca hoje no mundo? Questão, ou é esse trabalho altamente, uma alta tecnologia que hoje é dito que seria essa taxa de mais-valia mundial? aí tem aquilo que a Mônica falou, com todo custódio, num dado momento você tem mais-valor extra onde há os compassos, essa produtividade alta tecnologia está sendo utilizada, você consegue a partir disso um lucro extra dentro desse processo. Depois você tem a tendência a uma média mundial se apegar exatamente o que seriam esses momentos de compra. O que é interessante é o que se morra como questão e isso e muito o que tem acontecido com o precariado que estou colocando como questão são intuições. Essa taxa de mais-valia, essa produtividade do trabalho hoje no mundo é uma coisa assustadora. Percebe? Por vezes, quando a gente fala do precariado não quer dizer que efetivamente sejam eles que estejam determinando essa taxa de mais-valor. Por vezes pode ser muito mais esse trabalho de alta tecnologia. O que tem acontecido dessa ofensiva é gritante, fortíssima contra esses trabalhadores fabris tem muito a ver com uma crise que se alastra desde 1970 que o grande economista seu Robert Brenner que é bastante interessante na discussão que ele fala que há uma longa retração. Desde 70 até 2018 passando pelas diversas crises há uma queda tendencial fortíssima da taxa de lucros. Então, quando você vê essa profunda ofensiva contra essa classe trabalhadora é uma daquilo que o Marx vai chamar as contratendências. Uma das formas é pela via da massa de mais-valor se aumenta isso. Uma das formas é o uso da tecnologia que permite esse mais-valor extra e outra forma é pagando os trabalhadores abaixo do seu salário. Então, é óbvio que isso deve chamar a atenção e nós não podemos estar muito desatentos a isso não. Isso é uma luta nossa fundamental. A precarização do trabalho é muito séria. Agora, aí vai a pergunta com intuição. Por isso, a gente aponta em portas, a gente tem que pesquisar. Por que a República produz, então, na China e não com robôs nos Estados Unidos? Por que ela sai dos Estados Unidos? Trabalhadores caros, organizados, por que ela não utiliza o robôs? Porque, de repente, esse precariado, essas condições lhe permitem os custos muito mais baratos que a questão da composição orgânica e permitem, durante um certo momento, você ter o que seriam essas contrapreendências e aumentar a sua taxa de lucro? É muito com aquilo que a gente está pensando. E isso é importantíssimo, essa discussão. Porque, por vezes, a gente fica aqui preocupado, como que nós, trabalhadores, vamos resistir à reforma trabalhista? Não tem jeito. Só tem um jeito. Última frase do manifesto particularista. Porque o que acontece no trabalho da China determina que os empresários brasileiros estão desesperados. ou fazem essa reforma trabalhista e baixam os preços dos salários para poder aumentar os seus lucros ou não tem como competir no mercado internacional, por exemplo, com o trabalho na China ou com o que é acontecendo na Alemanha. Então, mais do que nunca do povo difícil da esquerda, a luta interna é brigada dentro do Congresso Nacional ou, na realidade, está na hora de atentar com os movimentos dos trabalhadores que estão acontecendo no interior da China. O que está acontecendo com a organização sindical? Não está na hora de uma interrupção geral para se tentar entender exatamente isso e achar pontos estratégicos efetivos que consigam se contrapor a essas ofensivas do capital? Percebe? Eu acho que, por vezes, é aquela coisa. A esquerda continua com os velhos critilenas, as velhas oções sindicadas, as velhas questões partidárias e concorda com a Mônica. Estão perdendo a dimensão de um movimento muito mais amplo que hoje não é nacional, é mundial. Percebe? Não há alternativas para a gente aqui nos nossos guetos ou os trabalhadores começam a discutir no mundo uma organização mais do que um com a AIT. Gente, está perdido. Vamos continuar tomando burbuada no louco para esse ciclo de acumulação capitalista. E aquilo que eu digo, eles estão malvados? Não. Temer não é malvado, embora seja um malvado. Seja muito malvado e tem prazer em ser malvado. O que está acontecendo hoje nessa imensa ofensiva diz respeito ao ciclo de acumulação capitalista que está no processo de retração desde 1970, passando por o índio nos nossos dias. É um desespero e essa ofensiva corre a função disso. E nós estamos desorganizados para resistir. Uma pressão que não é brasileira, é mundial. Eu não sei se eu te respondi, mas... aquilo que eu falei é uma provocação. Eu não sei. Agora, para se ter um rigor, é necessário que a gente invista e lembra o que está acontecendo hoje, nessa transformação do trabalho. Obrigado. E mais uma rodada? Já está... Se tiver mais uma rodada, eu faço tudo. Todo mundo falou dar uma trabalhista, eu não sei, eu que engraçado isso. A gente trabalha não aguenta assim, eu não tenho visto na minha vida, né? Mas, assim, me parece, um nível de... Eu queria ter feito essa pergunta para a Mônica, mais cedo, porque a conspiração e a análise da ideia de efeito rotina do post-tom e como isso vai, de alguma forma, se relacionar com as faltas da regulação do tempo do trabalho, me parece que conduziam a uma dupla constatação e a uma pergunta. Primeiro, que o dia de trabalho e a regulação do trabalho de fato já não conseguem mais se comportar dentro daquelas pautas que estão bem retratadas no capital, por exemplo, a luta pela jornada de trabalho, a ideia de uma possibilidade limitada do tempo de trabalho já não mais corresponde, me parece, aos modos de trabalhar na contemporaneidade. Nem trabalho oito horas por dia, nem o trabalhador manual, que essa separação que existia no passado como uma ficção, talvez desde o início, mas que você conseguia conter o tempo de trabalho, está todo mundo o tempo inteiro conectado, pensando, não existe mais essa... as formas são todas híbridas, a gente vê, a gente tem que ter a equilibridade, a equilibridade, a equilibridade do programa. Então tem essa primeira dificuldade, a contradição, mas ao mesmo tempo as reformas globais comportam o programa de norte a sul do mundo e desde a década de 70 fazem parte do mesmo processo, a reforma trabalhista brasileira não acontece só com a lei de 2017, ela acontece com uma série de atos que se acumulam nas duas últimas décadas, é preciso notar deidada no governo federal brasileiro, mas o que a gente vai ver em relação à regulação do tempo é uma volta às formas mais primitivas de estruturação da jornada. Não há de fato nenhum recansar do modo de regular o tempo de trabalho, mas uma volta às jornadas mais longas com intervalos mais curtos e com uma expansão do tempo imediato da produção. Digamos algo que de alguma maneira nunca vai com a trabalhista brasileira, não só o trabalho intermitente, mas a famosa jornada 12.36, que é uma coisa excepcional que a gente tinha ou experimentava só com a negociação coletiva em áreas específicas como o setor de saúde, vai se generalizar e o que a gente vê no setor de saúde é que uma jornada como essa vai gerar pessoas que trabalham em torno de 24 horas com descansos de 12 horas, que fazem duas duas duplas desse tipo. Porteiros de praia também fazem isso muito, trabalham uma noite, depois juntam mais um dia, fazem 24 horas de jornada. Então, quando você está discutindo com a economia e com a trabalhista jornadas de 24 horas e formas de regulação extremamente brutais e bárbaras de regulação da jornada, talvez ainda, para mim, faça muito sentido a defesa intransigente dos modos de regulação da jornada, consciente de que eles não dão conta, de fato, da impossibilidade da contenção do tempo de maneira tão clara. e aí eu acho que o efeito rotina a que você fez a referência e também uma ideia que você trouxe de Marx, a apropriação definitiva da totalidade do sujeito, de certo modo, na inseparabilidade dos tempos de vida e do trabalho, tinha uma expressão do seu surco que já foi machado, acho que não teve coisas, exatamente, a apropriação do indivíduo social de maneira geral, então, em outros termos de fala. Agora, eu tenho uma dificuldade enorme, eu fiquei pensando, vocês falam, eu fiquei pensando, você tem um tipo de trabalho, mas quem regula jornada de trabalho nesse mundo, se não defendendo coisas que estão associadas a tempo de trabalho. E aí, as únicas medidas da contracorrente que a gente tem no presente, são medidas, por exemplo, como na Alemanha, medidas que vão, pô, eu vou ver como é que é, algumas coisas assim, a gente está tentando, tem um, sei lá, um dique, compreenda, a gente põe um dedinho, né, o dedinho que você pode pôr na jornada de trabalho é, por exemplo, a proibição do envio de e-mails do empregador para o empregado fora da jornada de trabalho. E você olha um negócio desse, você fala assim, de fato, é uma bandeira, é uma coisa que você pode tentar defender, pouco, né. E eu fico, eu assim, eu fiquei intrigado e queria te perguntar, como se regular o tempo num mundo do trabalho progressivamente imaterializado, um trabalho que já não se encerra a hora nenhuma, a gente está aqui, né, se eu não posso, mas só está todo mundo, deve ter, não só quem trabalha diretamente com o intelecto, mas trabalhador de maneira geral. Há outra forma, se não, uma tentativa de regulação estrita e uma defesa intransigente da redução da jornada de trabalho que convive com o recrudescimento dessas formas, que de 8 vão para 12, de trabalho, de duração indeterminada, de contrato de frase indeterminado e aqui de tempo pleno, você vai para tempos parciais e duração do ano de precariedade e precariedade. Então, essa é uma pergunta que eu lhe faço, ou talvez uma provocação, eu não sei para onde correr, não sei mesmo do juiz ser do trabalho. Ao mesmo tempo, tem também um trabalho e intrigado que essa multivisa sobre exatamente quais são, que se trata esse de trabalhadores intelectuais, de alta performance, ou muito excluídos, que eventualmente a gente deve prestar, para quem a gente deve prestar atenção? E eu digo isso porque, eu tenho um incômodo muito grande com o conceito de precariedade, porque eu achei muito pouco, muito pouco, rigoroso, nas suas construções, e quando é, tem uma construção rigorosa do conceito precariedade, são os beberianos que fazem isso. É um cara com o East Ending, por exemplo, que tem um conceito de precariedade bastante preciso e para mim insuficiente. Ele parte de uma divisão da sociedade contemporânea em 18 classes, divididas com base em estatutos profissionais, que fala inclusive dos profissionais, que são os técnicos de autista performance, clássico, é o que não fora o precariado. Mas o precariado que aí nos tem, um dos primeiros teóricos, é trabalhador imigrante, é jovem, sem emprego, são vocês, imagina, tem desempregadeiros, mas terá certamente algum momento entre jovens de alta formação e sem emprego, e gente que não faz parte da noção tradicional de classe trabalhadora. Então, é uma massa, é bem concentrada nisso, essa massa que foi as ruas, que se apresenta como uma classe perigosa, que convive com um proletariado clássico industrial na tipologia dele, que é uma tipologia econômica, essencialmente, e profissional, como o bom vendereano que ele é, e que vai conviver depois com comportamentos políticos, tipos de estamentos e partidos. Ou seja, é uma teoria de classe completamente distinta para eles, falar de tributariado, não é falar de classe no sentido que ele é do Rui Marx. e no Brasil, por exemplo, o Rui Braga faz um trabalho, eu assim, gosto muito dos textos dele, mas eu não consigo entender o que é esse patriarcado ali dentro da definição do perímetro dessa classe. E acho que, por exemplo, nem o Ricardo Antunes eu tenho hora que eu fico assim, entre umas notas ali, quem está dentro, quem está fora, a gente fica negociando, negociando, o autônomo, o autônomo que tem própria empresa, ou não tem, onde é que ele vai estar nessa história toda? E aí, esse incômodo talvez se traduz em um problema, tem que olhar para isso tudo e o que esse povo vai fazer, em um sistema de análise, em cada estrado, cada educo, cada segmento desse trabalhador, ele vai fazer. Mas eu tenho uma preocupação grande em olhar, por exemplo, para os profissionais, para esses grandes, não saiu do profundo, para esses grandes profissionais de autista de qualificação, esperar deles qualquer tipo de resposta criativa. Se ali, de fato, o fato de estar alojado ali o espaço da produção maciça de mais valor do presente, não faz com que a gente não esteja lidando ali com uma expressão contemporânea, pelo lado de uma pequena que eu não sei exatamente quem esse povo é, de quem a gente está falando quando fala dessas pessoas. Porque os trabalhadores no fundo, no fundo, do mundo da tecnologia ainda são novidades de gente que opera isso, que faz isso pirar, ainda são os trabalhadores da Foxconn, na China, que eu tenho dúvidas que poderiam estar automatizados nessa altura da história. Enfim, o fato é que continuam lá, continuam isso organizado. E a China é um universo super interessante para estudar no presente, porque tem um estudo da Fox, ano passado, que disse que a mão de obra média na indústria chinesa já superou a mão de obra brasileira, em seu custo geral, incluindo custos sociais. então, você tem uma crescida significativa, um surgimento das garantias clássicas de proteção ao trabalho na China, que vão modificar e as pessoas continuam lá. Então, assim, infinidade de fatores, nem se fizeram considerações. Se eu souber, eu vou ao meu lado dela, se vocês quiserem, eu posso ir. eu queria também aproveitar para trazer uma outra coisa também para o debate. Acho que o debate está conseguindo fluir para além da textualidade, mas sem sair do texto, porque eu acho que é isso que tem de ser feito. Pegar o texto, entender o texto, ou seja, várias horas bundas de trabalho, como diria o professor Lelic de Cavalho Neto aqui anos atrás, para depois começar a pensar a realidade à luz dos conceitos. E isso é fundamental. Acho que está sendo feito? Está muito legal. Me parece, Mônica, que você está um pouco mais talvez exposta a enxergar esse avanço tecnológico. Isso que você estava dizendo, olha, talvez surja daí alguma coisa. É preciso olhar para isso. E tem crescido na Inglaterra, sobretudo no Reino Unido, o movimento dos aceleracionistas. O que vai dizer que a essa altura a esquerda errou ao passar as últimas décadas reagindo aos conservadores e esqueceu de imaginar o futuro. Então, há um livro que está se tornando sério, Invento e the Future, que vai dizer, olha, precisamos pensar nesse futuro e passa um pouco por uma aceleração maior do próprio modo de giro do capital. Aceleração essa que poderia, via avanço tecnológico, nos levar, talvez, a um patamar tal de tecnologia em que a queda tendencial da taxa de lucro fosse quase irreversível, ou seja, a taxa, por mais que a massa existisse, por mais que houvesse possibilidade de massa de mais valor, não compensaria o investimento porque a taxa de retorno seria muito pequena. isso talvez nos conduzisse a alguma efetivação do fragmento das máquinas, dos grumes, ou seja, uma desativação da lei do valor via avanço tecnológico, de modo que a economia como ordem objetiva de construção ruiria com o sistema global capitalista e aí o que se colocaria em palco é o que fazer politicamente. Mas aí uma tendência objetiva de que via avanço tecnológico o sistema caísse por si só. Uma construção objetiva do próprio sistema via avanço tecnológico. Qual é o caminho, então? Por que aceleracionista? O caminho para a superação do capitalismo seria acelerar o capitalismo. Só para aceitar tudo quanto a reforma. Não, é amigo. Não, é amigo. E hoje é uma pessoa que está muito forte no novo trabalho em inglês. Mas não deixa de ter sentido teórico. Eu tenho muito menos as consequências, mas queria colocar esse debate. Como vocês pensam isso? tecnologia é uma alternativa, então, olha, tudo isso, realmente a massa de mais valor que as indústrias de alta tecnologia trazem para o mundo é absurda. E isso atrai, mas por outro lado se torna cada vez mais difícil investir nessas indústrias. Talvez elas levem a taxa de mais valor ao limite da impossibilidade. Enfim, queria colocar esse em jogo também. Dentro disso de imaginar alternativas, de pensar aberturas de caminho, acreditar na tecnologia é uma alternativa. Já que... Não tem mais, gente. Não falam aqui. Os dois estavam meio gripados, o Rodolfo falou que estava meio gripadinho, está meio gripadinho, então, assim... Bem, vou falar rapidinho aqui também. Tem uma tendência na tradição de crítica da economia política marxista para ver essa questão dos superlucros, expressão aqui do Mandela, né? E o Mandela vai partir disso a questão das forças motrizes colocadas na maquinaria. Queria saber o que vocês acham disso, se isso ainda faz sentido. Tem outra tradição, que eu estou lendo no pessoal da Master Review, que vai pegar, via consumo isso, vai pegar grandes produtos que vão dar um boom e gerar superlucros. No caso da década de 50, ele teria sido automóvel, por exemplo. Queria saber como vocês pensam isso e se vocês enxergam algo nesse sentido de um dia. Eu sempre, normalmente, aparecendo aqui sempre, não só porque fisicamente parece comigo, porque eu sou um cara fantástico, a gente dialoga demais, mencionou a questão da internet e das coisas. Mas me parece que é algo que talvez não tenha um acesso, não consiga ter um acesso universalizado. Será que isso consegue atuar como uma contra-tendência no modo por qual se coloca o capitalismo contemporâneo? que é um espaço. Não, não é? Bom, essas são as grandes questões. Então, sempre, por isso, antes, na verdade, agora, não há nenhuma exposição ao temarte, de ideias, para a gente que está achando um discurso. Eu concordo com você, é claro que essas coisas estão mudando. O que se dá, por exemplo, dentro da China? Não é simplesmente às 13 horas de tramateia que ele faz, porque é clássico, o Steve Jobs joga os bastidores sobre a mesa, o visor está arremiado, resolvam isso, o cara pega o avião, chega a três horas na China, lá acorda três mil trabalhadores, se levantam, como uma brachinha, colocam o uniforme e vão fazer os tratólogos, os visores. Então, para além disso, há uma dimensão da flexibilidade do trabalho. É isso que eles insistem muito. Por que o novo produzido nos Estados Unidos? Não é simplesmente o salário, eles podem até fazer essas processões, aumentam o salário, aumentam o custo sociais, mas uma outra dimensão que vai reduzir custos que é decisiva. Aonde no Brasil, nos Estados Unidos, você vai fazer um trabalhador acordar três horas da manhã, que morre na própria fábrica para poder fazer esse processo? Essa flexibilidade que existe, inclusive, nos Estados Unidos, precisa de uma borrachinha para o processo, uma empresa do lado produz, em cinco horas. A montagem, por exemplo, da foto, se montou a produção da... O próprio pessoal da ECO fala isso. Nos Estados Unidos, demoraria em pegar tantos mil engenheiros com mais de milhares de trabalhadores, coisa de, pelo menos, de sete a oito meses. Coisa que na China se deu coisa de uma semana. Eles simplesmente incomodaram, as pessoas pontaram, falaram, quero dar, te ajudar, não estou indo. então, tem muito mais vantagens do que a própria gestão que seria esse passato salarial e a mais-valia absoluta. Mas hoje é um modelo, todo mundo sonha em ter trabalhadores flexíveis, entre essas como se tem na China. É uma coisa que você tem que se estudar mesmo. Tem um monte que vai valer a pena. O Trump está tentando desesperadamente fazer com que valha a pena a ECO no caso dos Estados Unidos. Redução de impostos e etc. É uma outra discussão. Agora, é claro que essas questões são muito complicadas. Eu tenho um pouco de receio e eu não acredito nessa coisa do capital vai colapsar por si mesmo. É sério. Infelizmente, em todo a preso que eu conheci da sua vez é uma figura importantíssima, o próprio Pesares traz um pouco isso. Quando ele fala o que seria essa crise espiritual, também é espiritual o capitalismo, é estrutural o capitalismo. É uma coisa que a gente não tem discutido muito. A gente louvou o Eusebio que está presente aqui em todas as nossas considerações. Ele acaba vindo dentro de uma tendência do próprio capitalismo, que é o famoso livro 3, que aí é o problema. O Léo de Deus esteve aqui, vai sair do Deus de book book, interessantíssimo ele falando. Quem fez aquele livro 3 foi o Engels. O Barts tem vários nas cunhas, então dentro daqueles rascunhos você tem aquele capítulo 3, que quem montou foi o Engels, que tem lá a queda tendencial da taxa de lucro, e depois você tem as contra-tendências do capítulo 14. Agora, o Marx tem uma série de outros rascunhos, o Léo gosta muito bem disso, acho que o sexto texto dele saiu, mas já faz propaganda, que Marx tem uma série de outros rascunhos no qual ele não trabalha essas duas coisas separadamente, ele trabalha conjuntos. Então, do jeito que o Engels mostra, e o Engels acreditava nisso, que o capitalismo ia colapsar, Marx chegou a dizer dos grupos, mas depois ele já revela e não diz isso mais. Então ele já pensa todo esse ensaio de uma forma diferente, porque ao mesmo tempo que existem as tendências, aqui na China, existem as coisas tendências. De novo, a sub-exploração do trabalho, essas coisas todas, as taxas de lucro, por que a Eco produz dentro de uma China ainda? Tem a ver com isso, a Foxcoin oferece coisas que são muito aduadas, precisa de muda, tem o evento de esse discurso. Mas qual que é um dos maiores problemas em relação a isso? Eu relego o Marx, aqui também muito emergenciado nesse sentido, quando ele vai discutir isso na Torre das Mais-Valias. As crises do capital são sempre crises de superprodução. Agora, como o grande equivo dessas pessoas, ali Marx é brilhante, crise de superprodução não é crise de superprodução de produtos, é ter mercadorias. Então parece que vai produzir tanto, vai ter tanta coisa que vão distribuir para pessoas. Não é isso. Ele está dizendo, na realidade, o valor, o mais valor só se realiza no processo de produção e no seu coração que são juntos. O mais valor só se realiza na vida. O problema da crise de superprodução do capitalismo é que a mercadoria não se realiza. Então, na realidade, essa superprodução não é produzir o necessário para todos, chegar ao ponto que tudo é ser produzido, mas essa crise se dá como na falta da realização das próprias mercadorias. E aí que é uma coisa interessante do Marx. Em última instância, a resolvibilidade dos cíclicos implica na produção destrutiva do próprio capitalismo. Ao mesmo tempo que ele produz, ele precisa destruir capital fixo. Ele precisa destruir riquezas. Percebe? Aí, como uma das intuições do debate, que a gente tem como concebir, por que essa longa retração perdura desde 1970? As ações políticas, a política de novo, impedem que várias empresas esse acesso da capacidade instalada vá ruína. Esses casos vão a falência. O que aconteceu com o GM? Era um problema deixar o GM quebrar. Aí não deixa quebrar o fundo público que é utilizado para salvar essas empresas e você mantém esse acesso de capacidade instalada que mantém a taxa de lucro ali embaixo. Aí eu lembro o Léo falando bem chocosamente, bem carapítico dele, em última instância a guerra. Não vai colapsar. Ou os homens decidem pela revolução ou ela não acontece. E essa coisa de apostar cada vez mais capitalismo contra o capitalismo é falso. Percebe? Aí eu acho que não é esse equívoco. Então é uma super revolução. uma apenas agora que você vai de outro mundo. Não. É super revolução de mercadorias. É o valor que não se valoriza, não se realiza no processo nacional. Eu acho que há um equívoco muito grande nessa coisa do capitalismo por si mesmo. E tem muitas das esquerdas falando essas negras. Colegas meus que adoram essa tese. Vai colapsar. Isso tá bom. Esperem o cenário. Mais mil anos. Não sei se eu vou responder uma coisa. Só eu vou comentar que você voltou no sinistro social. da viola. Eu não vou me agarrar hoje, mas é o público complicado. Isso que você tá dizendo de um apego à militância, pela militância. E aí, eu tô juntando um tanto de coisa, não sei porque vai sair daqui. É porque aí eu tô pensando nessa produção do indivíduo social mesmo. Quem é esse indivíduo que vai ter que assumir a vanguarda dessa revolução. só, né? Você não aposta lá no cara que tá dando volta à tecnologia. Só que ele que tá criando a possibilidade real de alguma coisa acontecer. E, em alguma medida, tem uma dimensão de luta que tem que ser de resistência, sim. Também eu acredito de jeito nenhum que vai haver um colapso do capitalismo pelo sinistro. Pelo contrário, quanto mais miserável a humanidade ficar, mais ela vai ficar voltada pra própria sobrevivência e colocar como necessidade pra assim se manter viva. Não sai nada que presta de um tanto de miserável trabalhando não sei quantas horas por dia, vivendo em condição comprada da empregada. Não vai sair. Agora, essa tecnologia, ela permite também o que o Ronaldo diz, uma articulação pra lei das nacionalidades, que isso nós vamos ter que buscar de alguma forma. não tem resposta pra como é que essa organização vai aparecer, mas não vai ser nos marcos dos limites nacionais. Não tem jeito, não tem, assim, qualquer perspectiva ou de resistência, que é um nível, ou de emancipação, que é outro nível, porque são duas coisas. Pensando no nível da resistência, nós temos que pensar no precariato, na organização trabalhista no mundo, isso tem que ser na articulação da política, como é que vai ser possível politicamente batalhar por isso. Agora, para além disso, na perspectiva da emancipação, nós também vamos ter que buscar formas para além das fronteiras nacionais. Isso não tem saída. E aí, Pedro, fiquei pensando no início, de novo, na questão da luta pelas identidades, tem a ver com isso também. É um nível de exploração tão grande, de falta de perspectiva, de possibilidade de se individualizar, de se fazer, de se construir, que aí cada um fica pensando nas suas próprias mazelas, nas suas próprias impossibilidades. De fato, é difícil. É difícil demais pensar isso que a gente está pensando. E define, porque a gente não tem perspectiva mesmo, não. Agora, cair por si só, não é não. É a barbárie, não é? É uma morte, porque a gente vai ficar forte. Hã? É um texto do Burafo, que a gente vai ficar forte. Exato. É um texto muito interessante, a gente tem dois de semana na pós, que vai falar, é o socialismo, a batalha ou a morte. Atualmente, é por conta do colapso ambiental, ali. É, não, acaba. 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 Mas esse caminho talvez leve para uma esposa. Não, pois é. Mas você já foi naquele museu do amanhã? Já. Gente, eu fui naquele museu do amanhã com a Lúcia, nossa amiga. Era engraçadíssimo. Ela só olhava tudo. Projeto da direita. Projeto de frio, pois é. Mas a direita tem um projeto. Porque o museu do amanhã mostra todos os avanços da humanidade e nada das consequências desse avanço, não é? E coloca como problema a distribuição ambiental, mas a pobreza, em sério, é um trabalho precário, nada disso é problema. Não, pois é. A gente não responde nada. Desculpa, eu estou aqui atrás da altura. Mas eu queria agradecer muito e de qualquer forma, eu acho que você tem toda razão. É sair do texto para pensar a vida, né? A gente está aqui para isso. E o debate foi muito rico nesse sentido, né? Todas as questões que vocês trouxeram são questões que tem a ver como o que o Marx escreveu, como o que está sendo pensado hoje. Estou interessadíssimo em entrar nessa pesquisa aí. Não sei como é que vai ser, eu sou a mais proeta aqui, né? Não, 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 não. Mas é esse o caminho. Hã? Exato. Queria, então, agradecer mais uma vez ao professor Ronaldo, da professora Mônica, foi um momento muito bonito, muito interessante, um debate muito rico, né? Acho que para todo mundo que existiu. E, em nome da organização, aqui com o microfone na mão para encerrar, do professor Marcelo Catone, do professor Pedro, do professor David, do professor da presença, e dizer que essa capudade ganha muito sempre que esses debates aparecem, né? E que a gente pode dialogar, justamente, no melhor sentido. Amanhã, a gente tem mais painéis, né? Só para dizer isso aí, não sei que horas, que horas? 11h10 e 17h40, horários, assim, acho que é incrível, quase, cara, é assim, numerologia, né? Vai se corresponder exatamente ao final da aula amanhã e ao final do censo do estado à noite, o que foi pensado ali, é do Rodotai. Mas obrigado mais uma vez pelo convite, pela partilha, e é isso aí, sigamos juntos. Obrigado.